Salve, salve, meus amores. Pinky Pee, episódio 69, começando exatamente agora. Simbólico, simbólico. Simbólico, o cara que mais faz 69 na internet aqui, velho. Aqui, ó, não é? Vamos lá, Consciência, como você tá? Eu tô ótimo, cara, tô ótimo. Você tá perdendo peso, né? Quanto peso um pouquinho que você tá de dieta e tal? Eu já perdi 3 quilos já, mano. Tá muito bem, velho. Até perder 12. A voz da Consciência tá ficando no shape, tá indo mais rápido do que eu, por sinal, né? Isso aí, mano. Pessoal que tá chegando agora, estamos hoje com o Gui Batilani, já vamos passar a palavra pra ele aqui. Passar a palavra é bonito demais também, né? É muito bonito, cara. Passar a palavra é demais, né? É isso, meu. Precedência, passar a palavra. Passar, exatamente. Deixa teu like já no vídeo, se inscreve no canal, no PinkPill. PinkPill Corts também, não vai agora. Só depois que terminar, você vai lá, procura PinkPill Corts. Tem um corte soradazo do Gui também lá, de outros caras que já passaram por aqui. Foi o primeiro que bateu milhões do Gui. Foi o primeiro que bateu, exato. Rebentou pra tudo quanto é lado, parou a internet. Do talarigo da academia, cara. É, exato. Bom demais. Foi mesmo, foi mesmo. PinkPill Podcast no Instagram também. Manual Redpill no Insta também. Qual que é o seu? Passa teu Insta aí pra galera, já. Guilherme Batilani. Guilherme Batilani. Mais difícil do mundo. E vamos direto, vai. A sala aqui tá cheia, temos o Guirão. Aqui, né, Guirão? Dá um salve aí de longe pra galera. Fala, galera. Aí, aí sim, velho. Temos Isabela Magoga, maravilhosa aqui também, acompanhando a Voz da Consciência. Vai ser a Voz da Consciência feminina hoje. A Voz da Consciência feminina. E a tua amiga, tua namorada? É amiga. É amiga mesmo? É amiga. Entendi. Tá aqui também. Minha amiga, Carol. Carol. Então bora, velho. E o Gui que tá dando suporte pra nós aqui no audiovisual. Tem paçoca na mesa aí, da hora, hein, paçoca. Paçoca do Guirão. Bendu. Meu mano, seja bem-vindo de novo, velho. Deixa eu entrar agora na nossa conversa aqui. Agora o cara entra, velho. Mano, como que você tá, velho? Falei pra nós. Tô muito bem, graças a Deus, velho. Você tá fazendo turnê de novo por São Paulo, né? Vários podcasts de novo. Ah, eu terminei de gravar o curso, né? Eu falei, meu, eu sabia que a hora que eu terminasse eu ia querer voltar à minha vida normal, né? Viajar, andar por aí, conhecer gente, dar palestra, viver, né? Viver. O cara, eu não consigo fazer podcast com o Batilani, velho. Ele olha pra cara dele, tem vontade de dar risada. O cara dá vontade de rir, velho, velho. O cara dá vontade de rir e já mandou umas piadas internas, manja. É foda, velho, é foda. Eu imagino as piadas internas. Você sabe, velho. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu imaginei que ela ia te dar uma desinestabilidade. Deixa eu ficar quieto aqui, vai. Deixa eu ficar de boa. Não, pode, pode. Mano, o que que você vai lançar de curso? Fale pro PSOE, que até eu tô curioso pra saber. Cara, a internet manda na gente, né? A gente não manda na internet, a gente não manda no nosso conteúdo. Quando eu comecei a gravar, eu fui pra internet falar sobre comportamento humano. Trauma, anseio, desejo, medo, a construção da infância, a construção da juventude. Essa era a minha ideia. Tá. E aí eu comecei a falar muito, e funcionou, crescemos, show, tamo feliz agora. E aí, eu abri a caixinha de perguntas, Tiago. Só relacionamento, mano. Só relacionamento. Eu vi, mano. Eu não falei nada disso, velho. Nada, tipo, nunca foi minha praia, nunca foi minha vontade, nunca namorei. Eu vou falar o quê de relacionamento, meu. E aí, só isso, só isso, só isso. Comecei a responder as perguntas, tal. E a galera curtindo. Pra caralho, velho. Aí, um dia eu fui no podcast do Sanchão. O querido, adoro ele. E ele falou, Gui, o teu conhecimento, mano, é relacionamento, velho. Relacionamento. Falei, Sanchão, eu nunca nem namorei, mano. O que que eu vou falar de relacionamento e tal? Pô, doce, velho. Ele falou assim, mano, fala de conquista. Fala de, enfim, no curto prazo. No curto prazo, você tem alguma vivência e tal. E eu falei, tá, tá bom. Aí, eu fui gravar um bagulho de empreendedorismo com o Sanchão. Tá. Do nada, ele soltou uma pergunta de relacionamento. Proposital ou não? Totalmente. Totalmente, totalmente. Sem conversar comigo. E aí, tipo, ele fez a pergunta e piscou pra mim. Tipo, começa, irmão. Vai. Vai falar de relacionamento agora. Aí, eu respondi a pergunta. Ele fez outra. Respondi, fez outra. Quando eu vi os próximos podcasts. Gui, você quer vir aqui? Pô, vou. Manda arte. Aí, eu mandava a minha foto. A arte vinha. Como conquistar pessoas. Eu tipo, caralho. O pessoal nem falava com você, mano. Nem falava nada, mano. Como ter um relacionamento de não sei o que lá. E, tipo, eu não vinha preparado pra isso. Só que os hosts entenderam que vingava pra caralho, né? Que dava bom. E aí, eu comecei aí a jogar o jogo da coisa, né? Caixinha de pergunta só isso. Fazendo só isso. Falei, meu, o seu chão tá certo, velho. Curso de relacionamento. É isso. É pra esse lado que eu vou agora e foda. É pra esse lado que eu vou agora. E aí, fiz cinco módulos. Módulo número um. Sobre relacionamento tóxico. Que, tipo, puta, meu. Cai muito disso em caixinha de pergunta. Muito. E quem tá em relacionamento tóxico. Não sabe que está em relacionamento tóxico. Fato. Tem um módulo inteiro com 10 aulas só pra identificação de relacionamento tóxico. Um outro módulo de análise comportamental. Pra você, tipo, entender quem que tá na tua frente e entender quem que você tá conhecendo. Tem um módulo de linguagem corporal só. Só de linguagem corporal. Tanto expressão quanto leitura. Boa, boa. Um módulo só de conquista e sedução. E um módulo só de lifestyle. Então, são esses cinco módulos aí. Deixa eu perguntar. Pra homem ou pra mulher? Os dois. Os dois? Os dois. Eu não tenho distinção de gênero. Tá. O meu público comprador é 73% homem. Homem, velho. Homem. 73%. E aí, vai ter um módulo só da Ju, que eu gravei semana passada. Por que essa mulherada fica, então, comentando um monte de coisa do seu negócio? É só pra engajar ou não? Ou elas compram também, mas é outro curso de comunicação? Cara, eu acho que... Você abre o Instagram do Batilene, mano? Tem uma só mulher, velho. É. Mas eu tenho que perguntar pra elas. Por que vocês não estão comprando o curso? Exato, velho. Eu acho que ela se engaja... Fala que like não paga conta, mano. Fala, mano, like não paga conta. Ainda assim que comentar aqui, não comprar uma parada, entendeu? Mas eu acho que a identificação com... Ponto número um. Eu acho que ela se identifica com o vídeo. Tá. Agora, o resolução de problemas, eu acho que é mais... Eu acho, chutando do meu público, é mais associado ao homem, mano. Eu acho que o homem, ele assiste o vídeo, ele vê um problema na vida dele, ele entende o problema e ele tá disposto a pagar. Eu acho que no meu público, dentro do meu nicho, a mulher, tipo, vê o vídeo. Caralho, isso é muito legal. Caralho, isso é muito legal. E ela não sente o problema ou a necessidade de resolver o problema. Eu acho que seja isso. Mas eu não tenho um veredito pra falar, pô, a mulher do meu público funciona assim, o homem funciona assim, entendeu? Tá. Eu sei que 73% é masculino. Mas, é claro, a minha perspectiva, o curso inteiro é a minha perspectiva. É o que eu acho. Então, antes que as pessoas criticam, porque acontece muito na internet... Até comigo também, mano. Pra caralho. A pessoa pensa assim, vê um vídeo meu e fala, não, isso aí é o que você acha. Sim, é exatamente o que eu acho. Exatamente, exatamente. Entendeu? Seria estranho se eu falasse o que minha mãe acha, né? Eu sentado aqui na cadeira, é a nossa perspectiva. Então, como eu sou homem e o curso é a minha perspectiva. Então, tipo, as mulheres podem assistir e tirar conhecimento pra caralho disso. Só que é mais vantagem pra um cara assistir, entendeu? Sabe o que é massa, Gui? Puta, mano. Por isso que eu gosto desse papo, velho. Vai fluindo assim. Vai, vem. Trinta perguntas, eu tenho que escolher a menos... Como é que tamanho surge um monte, né? É tipo isso, mano. Tá falando com o Guiro hoje, né? A gente tá falando sobre... Tipo assim, sobre como alguns caras caíram no meu conteúdo no ano passado e o Caralho A4, né? E aí tinha muito disso, porque eu sempre contei a minha história pessoal. Principalmente assim, no âmbito, tipo, mulheres e relacionamentos. E, cara, queira ou não, assim, eu já tive tudo que você pode imaginar. Eu já tive namoro a longo prazo, namoro... Pegação só, casamento, divórcio, enfim, tudo. O reality show. O cara viveu. O reality show, verdade. Esqueci desse negócio. O cara viveu, irmão. Esqueci desse negócio. Verdade. Graças a Deus, eu esqueci. Fantástico, fantástico. Fantástico, jovem pano, tudo, velho. O cara viveu, o cara viveu. O importante é que emoções não viveram. Literalmente. Desse jeito, mano. E aí o que que é massa, mano? Que sempre foi assim também. Por isso que eu acho muito foda, assim, ó. Trazia a minha história de vida. E como que eu resolvi aquela bucha ou não, entendeu? Ou como que eu me fudi ou como que eu resolvi. E a gente comentou isso também, né, Guilherme? Assim, cara, o Guilherme falou que quando ele passou nos relacionamentos dele, ele falou assim, caralho, mano. Tudo isso aqui eu vi que eu fiz cagada, entendeu? Que eu fiz merda. Então, eu acho que existe... Não sei o que que você acha, tá? Assim, eu acho que rola hoje um certo preconceito. De alguns profissionais. Uma profissão começa com P, principalmente, tá? Mas, assim, não é falando mal. Eu não falo mal de ninguém. Mas, assim, tem muito profissional, cara, que eles querem descredibilizar um trabalho como o nosso, que é baseado em vivência. Tipo, assim, parece que não tem importância. Conhecimento empírico não serve pra nada, né? Exato, exato. E aí eu falo assim, eu não vejo dessa forma. Porque, de repente, você pode ter uma capacidade de observação e de resolução de problema que talvez um outro profissional não tenha. E se ajuda muito mais gente do que esse cara, entendeu? Então, acho que rola um pouquinho, assim, uma dorzinha de cotovelo, um ego machucado. Por conta disso, entendeu? Eu acho que o Tiago, ele é imã de polêmica, mano. Então, se você quer brincar, eu vou brincar, então. Então, bora. Eu acho o seguinte, cara. A humanidade, ela chegou onde chegou. Vocês já repararam que a gente é a única espécie que, geração após geração, a gente vive diferente da geração anterior. 100%. Se você pegar, por exemplo, uma vaca, ela tem o mesmo lifestyle do que as outras centenas de gerações de vacas atrás dela. Se você pegar o chimpanzé, ele tem o mesmo lifestyle das centenas de gerações atrás. E o ser humano, não. A maneira como o seu avô, o teu pai, tua mãe, você é diferente. E por que é diferente? É diferente porque o conhecimento foi passado. A comunicação, ela não revolucionou só a maneira como a sociedade funciona. A comunicação revolucionou a maneira como a próxima geração sobrevive. Justo. Então, por exemplo, 60 mil anos atrás, a nossa tribinha, os nossos primos estavam vivendo num lugar tal, e aí eles descobriram que aquela cobra lá, quando morde, aquele estilo de cobra, quando morde, dá muito ruim. Esse estilo de cobra, quando morde, tá tranquilo. Tipo, uma jiboia, uma cascavel, por exemplo. E na medida em que esse conhecimento era passado, eu evitava cascavel e tá tudo bem lidar com a jiboia por ali. E aí, nós sobrevivemos mais, nós evolucionamos a sociedade, a maneira como a dinâmica social funciona. Então, o conhecimento empírico, a ciência, ela vem, a ciência acadêmica, ela vem nos últimos 2 mil anos ali, no máximo. As universidades mais antigas têm 2 mil anos de sobrevivência e olha lá, mil e pouco. Perfeito, boa. E os outros 68 mil anos de humanidade? Conhecimento empírico, velho. Freud nem existia ainda, caralho. Conhecimento empírico puro. Não tinha ainda, Freud. Então, calma. Você negar, é óbvio, eu acho a ciência importantíssima, maravilhosa. Fiz faculdade de ciências sociais, valorizo muito a ciência, não sou esse cara, mas eu também valorizo o conhecimento empírico. E também, questiono o método científico do ponto de vista das humanas. Porque esses dias eu estava conversando com um rapaz, ele é engenheiro mecânico e eu é ciências sociais, né? E aí, eu conversando com ele, eu falei, pô, cara, o método científico, ele é muito falho dentro das ciências humanas, porque como que ele funciona, basicamente? Você faz uma observação, você observa um fato. Dentro daquela observação, você levanta uma hipótese. Aí, você levantou a hipótese, você vai fazer... Tem que validar ela, né? Você tem que validar aquela hipótese. Então, você faz um estudo de causa, você levanta dados e tudo mais, e você chega a uma conclusão se aquela hipótese está certa ou se não está certa. Perfeito. Levantou os dados, você leva essa hipótese para a banca. E a banca avalia se aquilo é ciência ou se aquilo não é ciência, se funcionou ou não. Só que dentro do método científico das ciências humanas, ele é muito mais falho, porque depende muito da interpretação da banca, do cientista e de todo mundo. Se você faz um estudo, por exemplo, sei lá, vamos falar... Não quero falar de política, mas vamos lá. Você entra dentro de uma universidade pública para falar sobre determinado candidato, naturalmente as pessoas vão ter um nicho maior para determinado candidato. Você entra dentro de um parque industrial, a galera vai ter outro negócio, entendeu? Então, o método científico é muito falho dentro das ciências humanas por esse motivo. Sem falar que, para você fazer boas perguntas, você precisa ter um mínimo de conhecimento de causa. Um mínimo de conhecimento. Como que eu morei... Sei lá, não é meu caso, mas finge que eu morei em apartamento em São Paulo a minha vida inteira. E aí eu vou fazer um estudo de caso de tribos indígenas. Para eu fazer boas perguntas, eu tenho que entender alguma coisa do bagulho, mano. Vamos até falar em ponto prático aqui, Tagui. Você tem que ter ficado, sei lá, morando seis meses a um ano numa tribo para ver como é que funciona. Só para fazer boas perguntas, meu. Concordo, velho. Então, tipo, o método é muito questionável nesse sentido, sabe? E aí eu estava falando, meu amigo, pô, mas na ciência matemática, da física, por exemplo, fecha a conta. Ou fecha a conta ou não fecha a conta. Exato. E ele falou assim para mim, não necessariamente. Porque tem muito estudo que é baseado em vácuo, por exemplo. E vácuo no... No meio aqui não tem. Não, existe. Tem muito estudo baseado em, tipo, em situações em perfeito estado. Tipo, por exemplo, um patinete elétrico. Ah, quanto que esse patinete elétrico pode rodar? Ah, ele pode rodar 25 quilômetros. Em qual estado? Numa esteira em linha reta perfeito a 11 quilômetros por hora. Tipo, ah, beleza. Funcionou, funcionou. Mas no dia a dia não é perfeito. Então, até a física também pode ser falha dentro do método científico, entendeu? E o método empírico também é muito falho, mano. Muito falho por motivos óbvios. É a maneira como você enxergou o mundo e a maneira como eu enxerguei o mundo. O meu pai, ele teve experiências, nenhuma experiência do meu pai, basicamente, que deu certo foi relacionado à comunicação, à conversa. E na medida que eu falava pro meu pai que eu ia ser um comunicador e ia viver de palestra, meu pai queria me matar, entendeu? Que porra é essa, mano? Então, tipo, todo conhecimento ele tem as suas falhas e todo conhecimento tem os seus valores, tá ligado? Você fala a tua vivência. E foi uma coisa que eu pensei muito quando você tava na Jovem Pan, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora. Quando você foi pra Jovem Pan, a galera tentou desqualificar o teu conhecimento de todas as formas. 100%, mano. Só que o que eu pensei? O Thiago, ele tá falando coisas, e eu lembro que no Fantástico, quando você foi no Fantástico, a galera... Ah, esse cara tem 300 mil seguidores, aonde é civil? Eu pensava, cara, se esse cara fala alguma coisa e as pessoas se identificam, e mais de 300 mil pessoas se identificaram, esse cara não tá fora do planeta Terra, mano. Esse cara... Ou eu tenho 300 mil negros loucos junto comigo, né? As pessoas tentaram, tipo, desqualificar como se você fosse um extraterrestre, falando uma coisa que não existia. Só que se as pessoas se identificam com a sua fala, é porque existe. Você não tá fora da sociedade. Fato. Tá ligado? Totalmente. E eu pensei comigo, tipo, podem desqualificar o quanto for o Thiago, mano. Ainda vai ter 300 mil pessoas, no mínimo, falando, eu já vivi essa parada aí, mano. Então, tipo, tudo bem, você pode desqualificar, falar que não é ciência, fala que ele tá viajando, fala que ele é traumatizado, fala tal, tal. Tá bom, mano, mas ele não tá desconexo da realidade. Ele tá falando o que as pessoas se identificam em algum momento, entendeu? E falar... Isso que eu achei mais bizarro, mano. Geraldo te chamando de traumatizado, como se todo mundo tivesse resolvido. Tá todo mundo no top. Tá todo mundo... Ixi, quem que precisa de psicólogo? Só o louco, né? Só o louco e o Thiago, entendeu? Tá todo mundo no top. Eu não vi essa parte. Chamaram mesmo lá no... Não, quando você foi... Quando você foi... Na Jovem Pan? No cancelado? Não, não. No cancelamento. A gente te chama de louco. Ah, isso aí é traumatizado. Nossa, tá todo mundo ok. A sociedade tá maravilhosa. O que a gente podia até entrar... Nossa, mano, essa foi boa. Podia até entrar um pouco nesse ponto também, assim, ó. Vamos dar uma viajada nessa parte. Por que que todo mundo que quebra o status quo é taxado de ou louco ou traumatizado, ou, sei lá, paranoico, ou seja lá, o que for? Qual que é a tua visão sobre isso, entendeu? Porque o que que eu vejo? Vou dar um pouco, assim, vou dar uma pincelada aqui e aí se amarra aí, tá? Eu acho que hoje a gente, assim, vive na... Era chata do caralho do politicamente correto, entendeu? Você ter uma opinião é quase um crime. Você expor a opinião é mais crime ainda. É tipo isso daí, entendeu? Então, assim, eu falo que a... Quando você... Até você ainda que tá focando até um pouco mais em homem agora. Eu falo que... Na minha visão existe um certo movimento de castração dos homens, que não é uma castração nem física, nem fisiológica, nem química, entendeu? É uma castração de ideia. É você impedir o cara de falar aquilo que ele pensa e de se ater a uma opinião que pra ele faz sentido, entendeu? Então, assim, qual que é a tua visão sobre isso, né? Por que que todo cara que vai contra a multidão, nada contra a correnteza, é taxado de alguma forma ou traumatizado ou louco, ou esse cara é, sei lá, terraplanista. Tá ligado umas paradas assim? Eu acho que toda vez que você incomoda um determinado público, esse público ele vai reagir a você. Entendeu? Você lembra quando você foi no Fantástico que eu te liguei? Você lembra disso? Lembro, mano. A gente falou de vídeo, né? A gente falou de vídeo. E eu falei naquele dia, eu falei, meu, fica um... Tipo, só para de atacar grupo que eu acho que vai dar certo, mano. Só para. Só fala de uma parada. Eu acho que o que que você... O que que foi mais problemático... Tô tendo a lembrar aqui se eu parei de atacar os grupos ou não, velho. É, é. Será que eu te ouvi? E o teu irmão falando assim, pô, obrigado, porque ele não escuta. Eu me entreguei agora, foi mal. Mas, é, o que que eu... Na medida em que você ataca um grupo... Só que é o seguinte, Thiago. Bicho, toda opinião ataca... Se não ataca um grupo, ataca uma pessoa. Ataca, velho. Porque eu falo isso em palestra há muito tempo. Eu fui um cara muito odiado na minha juventude. Principalmente quando eu fui estudar em colégio agrícola. Eu não tenho perfil de colégio agrícola. E eu fui para lá no colégio agrícola. E o meu jeito incomodou muitas pessoas. Incomodou muitas pessoas. Ainda que eu não tenha prejudicado ninguém, ter feito mal para ninguém. Só que a minha personalidade e a minha autenticidade Tocava em dores internas das outras pessoas. E por muito tempo... E já chorei muito por causa dessa porra. Chorei muito e muito tempo. Porque eu perguntava para o meu irmão... Graças a Deus, eu tive meu gêmeo que foi lá comigo. Que passou esse pérreco junto comigo. Eu falava para o Henrique... Mano, o que que eu fiz para esses caras, velho? Por que que eles estão quebrando minhas coisas? Por que que eles estão me batendo? Por que que eles estão me ameaçando de morte, tá ligado? Por que que eles estão fazendo minha vida um inferno? Eu não fiz nada para esses caras. Eu nem sei o nome desses caras, velho. E aí um dia o meu irmão falou... Ele falou, mano, não é sobre você. É sobre eles a parada. Você tem coisas que esses caras não têm... E isso toca na ferida interna deles. Então, um exemplo número um é coragem, por exemplo. Quando você entra na internet para falar alguma coisa... Você tem coragem de se expor... As pessoas que não gostaram... Elas não precisam necessariamente se sentir atacado ou nada do tipo. Só o fato de você ter coragem, que é uma virtude... Já incomoda o interior dessa pessoa. Porque ela se sente inferiorizada. E na medida que ela se sente inferiorizada... Ela tem dois caminhos. Você está aqui... E ela sabe que está aqui. Ou ela te ataca para te trazer no mesmo nível para ela... Ou ela se vira para ser melhor do que você. Só que dá muito trabalho subir para ser melhor do que você. Dá muito trabalho. Pô, o cara tem 300 mil seguidor. Eu acho ele um merda. Eu acho um merda o que ele fala. Ele tem que ter no mínimo 301 mil. Aí, beleza. No mínimo. Começa por aí. O que é mais bizarro é que no momento que a pessoa tem 301 mil, você não incomoda mais ela. Você não incomoda mais. Você acha que eu me sinto incomodado pelo Joãozinho Underline 06 que comenta na minha parada? Foda-se. Esse cara nem existe. Esse cara é irrelevante, entendeu? Robô. É um robôzão. Vai lá. É nóis, entendeu? Então, tipo, eu acho que é isso. As pessoas vão te criticar para te trazer para o nível delas, entendeu? Agora, a parada da questão do homem, mano. Você sabe que está vendo um movimento na França? Uau. Movimento na França. Nossa senhora. Acho que quase nada começou. Quase não aconteceu nada. Em 1789 não aconteceu nada, na verdade. Para começar a brincadeira. País lazarento também, né, velho? Estou bem, cara, de história. Lembra bem. Vamos parar um metrô? Vamos parar... Não, na França é bizarro. Cortar a internet. Está acontecendo um movimento na França das mulheres que estão vindo a público pedindo meio que os homens de volta, mano. Tipo, voltem aqui. Pode chegar na gente. Pode pagar conta. Pode ser o homem da casa. Mas não queria aquele monte de homem efeminado? Boa sorte para vocês, cara. Mano, é foda. Só que o movimento feminista, mano, todo movimento social, Tiago, ele é resultado de frustrações de uma pessoa que se junta em grupo e começa o movimento. Todo. Por isso que eu falei que eu achei patético quando a galera chama de frustrado ou chama a galera da Red Pill frustrada. Movimento negro é movimento de pessoas frustradas em relação à raça. Movimento feminista, mulheres frustradas em relação ao gênero. Movimento comunista, pessoas frustradas em relação ao capital. Movimento Red Pill, pessoas frustradas em relação ao gênero. Entendeu? Ah, então o Red Pill é frustrado? Sim, o Red Pill é frustrado. Você acha mesmo, velho? Acho que é frustrado. Todos? Todos ou não? Eu acho que depende da frustração. Tá. Depende da frustração do que a gente está falando. Eu acho que, tipo, se você radicalmente se coloca dentro de um movimento, alguma frustração você tem. E eu não estou te inferiorizando. Não, não. Você tem o que eu quero dizer? Eu estou... Eu estou querendo entender qual é a frustração. Eu estou abrindo aqui a cabeça para pensar o seguinte. Existe uma frustração? Existe uma frustração, velho. Será que tem? Existe uma... Óbvio que existe uma frustração. Eu nunca tive problema com mulher nesse sentido. É só pegar o discurso. É só pegar o discurso, velho. Não o seu. Não o seu necessariamente. O discurso... Você fala do grupo, talvez. Isso que eu acho legal. Do grupo inteiro. Acho que é um incômodo, né? A frustração pode... Cara, todo movimento social tem grupos dentro do grupo, entendeu? Então, tipo, existe um movimento feminista que fala de morte aos homens mesmo, mano. Tem movimento feminista que, tipo, grupos, subgrupos dentro do movimento. Fala, mano, a gente não precisa de homem. Como se mulher estivesse subindo em poste e botando o... Não, olha. Na rua, né? Eu pensei aqui. Acho que do... Eu tenho que parar de fazer piada. Tenho que parar de fazer piada. Para as tretas, mano. Aí depois é cancelado. Não entende nada. Eu estou puxando aqui, Gui, assim, ó. Qual que seria a frustração dentro da Redpill, no geral? Que eu estou tentando tirar do Tiago. Sim, por favor. Estou tirando do Tiago, porque assim, eu não tenho... É, exato. A Redpill começou nos Estados Unidos em 2005, sei lá. Ela é antiga pra caralho. Você está ligado isso aí, né? Pra caralho, sim. Não é doido, gente. Não sou eu que criei a Redpill. Ela não fui eu, não. Sim, não tirei da minha bunda. Os caras me colocaram como líder de movimento, cara. Pô, mano. Líder da MST, tá ligado? É, o bagulho começou em 2002, lá nos Estados Unidos, mano. Eu... Qual é a frustração do movimento da Redpill? Eu acho que... Cara, são caras que, no geral, tomaram no cu com mulher, sim. Entendeu? É o seguinte. Apesar do que eu vou falar agora, mas eu vou falar. Não tem problema falar isso. Pensa... A gente não tem escura, mano. Manda ver. Pensa... A internet tem, né? Pensa comigo. Você mora num bairro simples, numa cidade pequena, simples e tudo mais. E o seu pai, ele é carpinteiro. Seu pai é carpinteiro. E você estuda num colégio, normal. Público, ok. Tem 40 alunos na sua sala e tudo mais. Dentro da tua sala de aula, tem uma menina que ela é gata. Ela é muito gata. E o pai dela trabalha junto com o seu pai na carpintaria. Por um acaso, vocês trabalham e moram no mesmo bairro. Tipo, vocês têm exatamente as mesmas condições financeiras. E um belo dia, sei lá, você trabalhando de bicicleta no iFood pra levantar seus 1.200 reais por mês e sobreviver. Você entra no Instagram e essa menina gata tá tipo em balneário, tá em, sei lá, Angra dos Ex, em cima de um iate. Em cima de um... Você percebe que o estilo de vida dela é muito diferente por causa de um privilégio que ela tem. E isso, eu acho que tipo, esse começa... Eu acho que aí que tá o berço do movimento Red Pill. Por que que as mulheres que têm as mesmas condições, a mesma cultura, a mesma questão financeira que eu, ela tem um estilo de vida muito diferente do meu, a gente tendo tudo igual? Entendeu? Tipo, por que que ela tá em Angra se o pai dela e o meu trabalham no mesmo lugar, se a gente mora no mesmo bairro e tudo mais? E eu tô aqui entregando moto, entregando bagulho de iFood de bike. Então, essa frustração começa aí. Por que que... E é muito louco, eu falei isso no último podcast que eu fui também. Eu acho... Tá, o movimento feminista, ele luta por privilégios. E, meu, luta pelo que você quiser, meu parceiro. Você acha a sua injustiça, vai que vai. Só que eu acho que se a gente pegar a sociedade num contexto geral e pegar, tipo, os homens muito privilegiados, me coloco dentro deles, me sinto um cara mega privilegiado, branquelo, eu estudei... Ruivo, mano. Quem que é ruivo, velho? Eu tive a possibilidade de estudar. Quanto ruim vocês conhecem, mano? Minha mãe tem nível superior. Apesar de eu ter uma infância pobre, sempre teve livro dentro de casa, entendeu? Então, isso pra mim foi um privilégio muito grande e eu consegui ascender profissionalmente, socialmente e ter uma vida muito boa, fazendo muito pouco esforço na teoria. Tem muita gente por aí que trabalha muito mais do que eu e não vai acontecer nada. Então, eu me sinto mega privilegiado. Existem os homens, e pra mim, esses são os homens médios, mano. Que, tipo, você anda na rua, você cumprimenta 100 caras. Na minha perspectiva, 90 é cara que trampa numa padaria, trampa jogando piche na rua, trampa subindo em poste, entregando iFood e tudo mais. Esses homens, eu não sei onde tá o privilégio desses caras que tá todo mundo falando, entendeu? Então, eu acho que num contexto social, eles estão abaixo. E eu sinto que as mulheres estão meio no meio. Elas não são, tipo, diretora-geral da empresa gigantesca, não são senadoras, não são isso ou aquilo na média, mas também não estão jogando piche na rua e subindo em poste. Então, é... E eu entendo, ah, o movimento, ele quer chegar, ele quer a parte boa, pô, mas eu não sei onde que tá a luta pela parte ruim do movimento, entendeu? Tipo, eu nunca vi um movimento feminista falando, não, a gente quer ir pra tiro de guerra, acordar 4 horas da manhã e... Mas não quer, não é nem foder, não. Mas enfim, aí eu acho que surge essa parada dessa frustração também. Também vai acontecer, meu, a frustração sexual, mano. E é muito natural na... Aí é comportamento, mano, aí é minha área, eu tô apaixonado. A idade da mulher e da idade do homem, cara, se o cara tá na quinta série, ele vai gostar da menina da quinta série. Essa menina da quinta série, ela vai gostar do cara da sétima e oitava série. E aí, tipo, ele vai viver a frustração gigante dele no colégio. Tá, a hora que ele chega na oitava série, ele começa a ficar com as meninas da quinta. É a vida, entendeu? Mas até então... Se ele conseguir. Se ele conseguir. Se ele conseguir ainda. Até então foi muito difícil pra ele. Entra frustração de novo. E aí ele vai virando um cidadão médio, que é o que eu te falei, esses 90%. Frustração sexual traz frustração sexual, mano. A média dos caras que tem uma vida muito boa sexualmente, ou, tipo, tem as paixões correspondidas, é uma média muito baixa. E esses caras querem ter acesso... Quem que não quer ter uma paixão correspondida, meu parceiro? Homem ou mulher? Quem que não quer ter? Entendeu? E o amor é a parada que mais mexe o ser humano. O que a gente falou ontem na gravação do vídeo? A gente sabe, ela falou... Brincando o que mais dá motivação pra academia. Ou o cara tá apaixonado e tem a paixão correspondida... Ou ter se fudido. Ou tomar um chifre, mano. O cara... 60 no supino vai pra 120 no mesmo dia, entendeu? Na força do ódio, né? Na força da raiva, mano. Todo mundo quer ter a paixão correspondida e, geralmente, não se tem, velho. Cara, eu lembro da minha infância, deu me questionando, eu percebi que foi um cara muito perguntador. E eu lembro que quando eu perguntei pros meus pais como que eles se conheceram, e aí eles contaram a história, eu falei... O quê? Peraí. Você, pai, gostou da mãe e ela gostou de você também? Naturalzinha, assim, né? Que boa. Isso existe, essa possibilidade? Porque, geralmente, o cara que gosta da menina da quinta série, ela não gosta dele de volta. Sempre um lado não gosta do outro, no geral, né? E, tipo, pra mim, foi bizarro existir a possibilidade de os dois se gostarem, entendeu? Eu falei, mano, será que um dia eu vou viver isso? Eu gostar da menina, ela gostar de mim de volta? E eu lembro que a primeira experiência que eu tive, isso, pra mim, foi, tipo... Eu não lembro de, sei lá, sentir outra felicidade tão grande na minha infância. Entendeu? Eu gostar da menina, falar Ah, eu gosto de você, sabia? Manda os caras lá, fala pra ela, né? Fala pra ela que eu gosto dela lá e tal. E ela gostava de você, mano? E ela gostava de mim. E eu ficava, não, 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 não. Não é possível que isso aconteça, entendeu? Então, essas frustrações naturais do desenvolvimento da criança e do adolescente vão frustrando o homem, mano. Mano, quem que nunca mandou um bilhetinho pra menina? A menina ou leu o bilhetinho, deu risada, deu pra amiga ler ou ela jogou no lixo, tá ligado? Todo mundo viveu essa merda, mano. Enquanto que a mulher não, mano. Você já sofreu na vida, Carol? Cadê? É, no... Cadê? 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 Mas, enfim... Todo mundo olhou pra ela. Tadinho. Cara, a gente tá conversando, tô até agora tentando puxar o que que seria... Ô Guilherme, ajuda aí, vai... Na tua visão... Sabe por quê, Guilherme? Porque assim, ó... Por incrível que pareça, por mais que eu... Eu comentei hoje no vídeo ontem que eu ia trazer você, que apareceu um pouquinho da Isa também, né? Que... Até fiz um jabado no seu curso, seu livro, por sinal, viu? Legal, gostei. Acho que é por isso que eu vendi. Mas no sentido de... Por exemplo, essa frustração com mulher não me representa com pessoa. Concordo. Tá. O que que sempre me deu um certo tesão foi o fato de eu ter enxergado alguns comportamentos negativos da mulherada na prática, de forma empírica, e descer isso pros caras, entendeu? Tá bom. Então, assim, pode ser que por tabela os caras me coloquem no grupo dos frustrados? Com certeza, pode ser que sim, né? Mas eu tô tentando puxar o que que seria a frustração... Então, mas vamos lá, vamos comigo. Se você fala que o seu conhecimento é vivido... Exato. ...vivido, e você tá falando situações que você observou, você não viveu nada disso? Depende, mano. Óbvio, assim, né? Não tive 30 divórcios, entendeu? Tive um, entendeu? Então, assim, eu vou conseguir puxar algumas coisas negativas, mas não... A gente tá vendo frustração como uma palavra pejorativa, eu não vejo como pejorativo. É isso que eu quero dizer. Exato, exato. Frustração é uma experiência negativa. Você é frustrado, você teve uma experiência negativa com o casamento. Tanto que divorciou, caralho. Entendeu? Sim, sim. E aí, tipo, você viu situações e comportamentos da sua mulher e você botou pra fora. Então, tipo, ah, Gui, onde que eu sou frustrado? Você teve uma frustração no casamento. Você criou uma expectativa, o padre olhou pra cara de vocês e falou, até a morte separa, não foi? Foi, separou em 5 anos depois. 5 anos depois separou. Então, é uma frustração. É uma quebra de expectativa. Tá, entendi, entendi. Você tá puxando, assim, frustração como uma parada neutra. Normal, caralho. É que eu já vejo como uma parada mega negativa, entendeu? Decepção, né? Não, não, não. E nem a psicologia deveria haver dessa forma. Eu acho que é o que eu te falei, a galera usou a palavra pra te atacar. Isso pra mim não é ataque. Exato, porque eu vejo, assim, a maioria das coisas, por exemplo, parece assim, ó. A gente como homem sente coisa boa, coisa ruim. Mas pra mim, cara, muita coisa é neutra, entendeu? Queira ou não? Então, se você coloca, por exemplo, uma frustração como uma parada neutra, alguma coisa que aconteceu que foi, sei lá, fora do planejado ou até um pouco negativo. Beleza. Pra mim faz mais sentido na minha cabeça, entendeu? Do que uma parada, pô, o cara tá devastado. Eu vejo muito, tipo, frustração como uma parada mega... Pejorativa, não acho. Mega horrível, entendeu? Não acho. Até porque... Mano, eu não sou esse cara. Eu acho, sinceramente, a pessoa que tá atacando a outra, ela não faz a menor ideia do que tá acontecendo dentro dela. Mano, se todo mundo conhecesse profundamente o seu interior, ninguém tinha coragem de apontar o dedo pros outros, não, mano. Tava todo mundo chorando no banho em posição fetal agora, velho. Só que as pessoas que são, tipo, os sinalizadores de virtude é uma galera que não se conhece. Porque se se conhecer, você vai ter vergonha de si, mano. Mano, por natureza, o ser humano, ele é vaidoso pra caralho. O ser humano tem ódio pra caralho, tem raiva pra caralho. A gente tem um monte de... de parada de proteção, de proteção do próprio ego. Proteção do próprio ego. O atacar a pessoa é uma proteção do próprio ego. O ser humano, por natureza, ele não é o anjinho, sinalizador de virtude e paz mundial. Muito pelo contrário. Solta a pombo e vamos se amar, vamos transar e todo mundo... Não, mano. Essa merda não existe, tá ligado? Solta a pombo. Qualquer sociedade que você... Mano, agora a gente parou de se matar. Agora. Sinceramente, velho. Mano, 8 bilhões de pessoas no mundo com o número de homicídios que a gente tem é pouco. É pouco. Pô, Gui, morre 63 mil negros no Brasil por ano. Isso aqui é mais do que a guerra do Iraque. É pouco. É pouco porque, mano, agora a gente se organizou. E aí, tipo, caralho, o que que eu fui tão longe? O que que eu fui tão longe? Como é que tá, mãe? Seis horas falando. Pelo amor de Deus. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. As pessoas atacam essa frustração porque elas estão se defendendo. E é muito... O Jordan Peterson tem essa fala maravilhosa. Ele fala assim, não existe virtude em ser um merda, mano. Ele não falou com essas palavras. Essas palavras são minhas, mas... Sim, sim. É assim que ele falou. Para prazer. Não existe virtude em ser um merda. Tipo, por exemplo, se você é... Por exemplo, é muito comum. Ah, eu sou comunista, por exemplo. Não tô falando mal de comunista. Comunistas... Mas podemos falar também. Aqui você tem... Tá bom, liberdade. Por exemplo, eu sou pobre. E aí, tipo, ah, eu quero igualdade social para as pessoas. Mano, mas você é pobre, não é? Você é pobre. Então, não tem virtude em ser comunista. Os caras zoando o Neymar. Tipo, ah, o Neymar zoa a mulher dele. Eu sou o cara mais fiel do mundo. Eu respeito minha mulher. Você tem o tanto de opção sexual que o Neymar tem? Não tem, exato. Ou as opções sexuals? Você não tem? Então, não existe virtude em ser fiel quando você não consegue comer ninguém. Exatamente. Olha, tem um ponto muito importante que é o seguinte, tá? Não, é exatamente isso aí. O pessoal fala assim, ó. E eu gosto da visão, Gui. É assim, ó. Só existe fidelidade quando tem opções. Ah, eu sou fiel a Volkswagen. Mas porque talvez você só pode comprar a Volkswagen, entendeu? Isso é fato. Então, assim, se você pode comprar qualquer carro do mundo e toda vez... Você trocou uma vez, você não gostou e toda vez você decidiu ser fiel àquela marca, então você é fiel real, entendeu? Mesma coisa com mulher. Ah, eu sou... Você pode, não faz. Exato, exato. Ah, eu sou fiel à minha esposa. Mas, cara, ninguém te quer? Sim. Então, assim, não tem virtude em ser fiel. Essa é a palavra. Essa é a palavra. Você só pode sinalizar a virtude quando você já viveu a experiência. Exatamente. Tem uma situação do Leandro Karnal que eu achei muito curiosa. O Leandro Karnal postou uma foto com o Sérgio Moro, na época que o Sérgio Moro era tipo o Batman do Brasil, né? Ele vai salvar o Brasil agora e o Sérgio Moro. Na época da Lava Jato. É, aí ele almoçou com o Sérgio Moro e uma mulher comentou assim, você tá almoçando com esse cara, eu jamais almoçaria com esse cara. Aí o Karnal respondeu assim, então a hora que ele te chamar você não vai. Aí você não vai, mano. Tipo, como é que você tá sinalizando virtude pra mim se o convite não foi feito pra você? Exato. A hora que ele te chamar aí você não vai. Aí você pode escolher não ir. Beleza, tipo, ah, não sei o que lá, é bagulho de mulher. Ah, eu sou muito fiel, eu sou ir. Então a hora que você estiver no meu lugar, tipo, ah Gui, você ganha muito bem, você tem que doar 20 pau pra uma pai. A hora que você ganhar igual a mim, você doa 20 pau pra pai. Exato, velho. Você faz o que você quiser. Eu lembro, mano, você até brincou o negócio da Netflix, né? Eu lembro que assim, ó, depois que eu peguei o hype do Fantástico lá, né? Foi um monte de gente procurar a parada do Netflix pra assistir. Foi assistir? Não, explodiu. Ficou nos top 10. Foi, mano, voltou o bagulho. Ah, não dá. Eu movimentou o Brasil inteiro. Você assistiu? Não assistiu, né? Não assistiu. Ah, movimentou que você fudendo, cara? Não, aí foi... E você ficou com ela, né? Fiquei, mano. E eu disse, evidentemente, que ela é da minha cidade. Ela é da sua cidade, velho. Em choque, não sabia. Da sua cidade. Não sabia. E aí, olha só que bizarro, né? Mano, aquela parada foi em 2020. Ou seja, eu tava com a página desde 2022, praticamente, né? E aí, Gui, assim, ó, como muita gente descobriu aquela parada esse ano... Mano, tem três anos de hiato aí. Você é outro cara, pô. Eu sou outro cara. Você é outro cara. Aí vieram uns... Aí vieram muita... Vem até uns caras tirar onda comigo. É, não sei o quê, porque a... É, a coroa não te escolheu. Teve uns caras que você põe e falam, meu irmão, você foi chamado pra alguma coisa nesse nível? Sim, mano. O dia que você for, velho, aí você me fala, mas assim, quem que você conhece do seu meio que foi? Ninguém. Então, assim, realmente, assim, é muito fácil ir lá e julgar. Nem bom relacionado você é, né? Eu não vou dizer. Você é um bosta, entendeu? Não, mas é isso que você falou, assim, é muito fácil você julgar quando você não tem o mínimo de capacidade pra poder ter aquela experiência. Tipo, não... É, é. Eu acho que... É isso que eu falo pro meu público, mano. Pô, eu de você faria isso. Então você vive minha parada e você faz isso. Eu de você faria... Não existe virtude em ser um merda, mano. Não existe virtude em você... E aí que tal? O sinalizador de virtude... Nossa, eu vou longe agora. Não, eu não vou não. Pode ir, pode ir. Bora, bora. Foda-se. O que acontece? Quando você tem uma vida meio sem graça, você, tipo, não é realizado, seja profissionalmente, socialmente, sexualmente, qualquer coisa, que você quer ser realizado, as pessoas começaram a enxergar a moralidade como um princípio superior. Então, existe aquela pessoa... Finge que eu sou, sei lá, engenheiro. Existe... Eu sou engenheiro. Existe aquele engenheiro. Eu, na minha... Existe uma conexão muito forte entre vaidade e inveja. O invejoso, ele não quer necessariamente que você se foda. O invejoso fica puto porque ele pensa que ele deveria estar no seu lugar. Tipo, eu sou mais qualificado, melhor, mais isso e mais aquilo, e quem tem sucesso é esse cara. Aí que tá o erro, entendeu? Então, a inveja tá muito associada à vaidade. E as pessoas começaram a encontrar na moralidade uma maneira de se sentir melhor. Então, eu não tenho a visibilidade do Thiago Schultz. Eu não tenho a visibilidade desse cara. O que que eu vou fazer? Eu vou falar que eu sou superior a ele moralmente pra falar que ele é um merda. Ao invés de, tipo, ralar pra caralho pra ter a visibilidade pra esquecer da existência dele. Porque quando você cresce, você esquece da existência da galera. Não, eu vou usar a minha moralidade pra me sentir melhor que ele. Então, tipo, pô, é... Ô, meu, quantos seguidores você tem? Nenhum. Mas o Thiago Schultz é um merda. Entendeu? Eu sou muito melhor que ele porque os meus princípios são superiores a ele. Entendeu? Então, eu acho que o sinalizador de virtudes, via de regra, é uma pessoa bem frustrada. Bem, tipo, caralho, eu acho que eu mereço essa vida. Eu sou um Sócrates não reconhecido, né? Eu sou um gênio incompreendido. O cara muito foda. Ninguém conhece ele. O cara muito foda. Só que ninguém conhece. E aí, eu vou usar os meus princípios morais pra sinalizar a virtude que eu acho que na minha cabeça deveria ser certa. E essa pessoa, via de regra, ela é tão vaidosa, mas tão vaidosa que na cabeça dela, se houvesse 8 bilhões de elas, a humanidade seria perfeita. Entendeu? Via de regra, essa pessoa é assim. Ela realmente pensa que se todo mundo pensasse igual a ela, a humanidade seria melhor. Sabe? Então, acho que é por aí, mano. A virtude... E o Twitter veio forte, né? O Maurício Meirelles... Olha a ponta, ele foi para agora. O Maurício Meirelles... Vamos lá no Twitter. O Maurício Meirelles fez um post muito engraçado nesse tempo. E, obviamente, foi cancelado. Tanto que eu nem tenho Twitter. Não assisto Twitter. Não consigo, velho. O Twitter é ódio puro, mano. Ele postou assim... Não, não, não. O que eu vou fazer isso aí? É foda. O Meirelles colocou assim... Eu acho o Twitter engraçado porque a maioria das pessoas que estão lá se acham muito inteligentes, mas não conseguem ganhar mais de 3 mil por mês. Isso é pesado, hein? E, obviamente, ele foi muito cancelado com esse tipo de pessoa. Tipo, você vê como que dói ser provocado, ser um sinalizador de virtude, se achar intelectualmente, moralmente superior às pessoas e descobrir que elas ganham mais de 3 mil por mês. Eu ganho mais do que você. E como ela ganha mais do que eu, a única coisa que eu posso fazer é atacar ela. Entende o que eu quero dizer? Então, ficou fácil. O Twitter deu essa abertura. O Twitter deu a abertura para a inveja ser colocada para fora, para a frustração ser colocada para fora. E você podia parar, cara. Minha amiga fala isso. Tem um vídeo meu com, tipo, 7 mil comentários. Tá. E aí eu penso em clicar para ela e ela fala, não abre, não. Falei, mano, e se tiver ela, mano? Você acha que as pessoas vão... Ninguém fala bem de ninguém, não, mano. Ninguém fala bem de ninguém, não, mano. Relaxa. É 7 mil e o negro te xingando. Fica tranquilo, tá ligado? Não precisa ler. Eu já estou te falando. É 7 mil e o negro te xingando, entendeu? Mano, sabe que... Eu vi uma... É, então. Estou tocando... O que que era? Tocando, cara. Alguém pediu iFood aqui? É, eu vi um... iFood. Puta, o que que eu ia falar para você, velho? É... Eu estou num ponto, mano. Não sei se isso é bom ou se é ruim, cara. É ruim. Deve ser ruim mesmo, velho. Não, eu falo assim, cara. Chega uma hora que dá uma cansada. Sendo muito franco contigo, assim, ó. Dá uma certa cansada. Na verdade, não é nem... Mano, eu vou mudar aqui a parada que eu vou falar, porque é diferente, na verdade. É você ser mais realista e pensar que nem todo mundo quer ser ajudado, entendeu? Eu demorei um tempo para entender isso aí. Então, por exemplo, vamos supor. Eu lembro assim, ó. Teve uma vez, mano, um cara que ele... Será que dá para contar aquela história lá? A consciência do... História triste lá. Qual história triste? Ah, tem um monte de história triste, né? Tem várias, cara. Mano, ponto principal, velho, assim, ó. Eu sei qual que é, gente. Eu não sei nem se é essa daí, mas vamos ver. Acho que o ponto principal é assim, Gui, ó. Eu fiquei mais realista com relação a muita coisa, velho. E principalmente se entender que a maioria não quer ser ajudada e a maioria não vai se ajudar de jeito nenhum, entendeu? Se eu pudesse colocar num número, eu colocaria assim, ó. De cada dez pessoas, acho que... Falando de homem, tá? De cada dez pessoas, de um a dois, querem realmente dar certo na vida. O resto não quer nada com nada. E aí por que que... Não sei se você tem essa mesma visão nessa mesma porcentagem. Porque eu acho que puxa muito essa questão do que você falou aí do... O cara não consegue chegar lá, ele vai ficar atacando, ele vai ficar, tipo... Nem só atacando o Tiago ou o Guilherme. Vai atacar, tipo, mulher, por exemplo. Vai atacar alguém que ele não gosta, seja homem, seja mulher, seja lá o que for. Resumindo, a essência do cara é viver pra reclamar. Dane-se, entendeu? Por isso que eu falo assim, ó. Quando eu vejo algum comentário até de homem me criticando, eu não tenho dó. Porque, cara, eu não preciso... Eu sei onde eu tô agora, eu sei o que fazer. Se aquele cara não quer pagar o preço, paciência, eu não tenho nenhum compromisso com ele, entendeu? Cara, a experiência que eu tive na internet é o seguinte. Quando eu comecei a ser criticado também, eu fiz um trabalho muito interessante dentro de mim. Dentro de mim. E foi um exercício de humildade muito grande que eu tive, que foi o seguinte. Conte pra nós. Toda pessoa que me criticar, eu quero entender o porquê que ela me criticou. E eu quero, eu quero de verdade, dar a ela o direito de pensar o que ela quiser. Porque é muito comum quando a gente é atacado, a gente buscar uma contra... um contra-ataque. Por exemplo, é muito comum, você vem e me chama de alguma coisa, por exemplo. Chama de gay, por exemplo. Eu não sendo gay, é muito comum eu querer me defender. Eu fiz um exercício diferente, mano. O meu exercício é, por que você tá me chamando de gay? Você entende? Você é muito paciente, mano. Eu não vou nem olhar, eu não vou nem responder, cara. Sério. Não, mas eu... Eu falo, cara, você... Isso aqui foi um exemplo... Não, mas eu acho foda, mano. Eu acho da hora. E olha que eu não sou um cara mala. Isso me fez muito bem, porque é o seguinte. Ponto número um. A gente não vai mudar a humanidade. A hora que a gente morrer, vai dar três meses, a galera vai esquecer da nossa existência. Se for menos ainda. É, tá bom demais. Fui otimista, tá ligado? E ponto dois. Eu vou falar a minha verdade. É o que eu acredito. E se daqui dois meses eu mudar de ideia, tá tudo bem. É muito curioso como eu me posicionei como imperfeito na internet. E eu adoro ser imperfeito, porque me dá brecha total pra daqui dois meses eu falar, pô, viajei, galera. Não penso mais isso. E se eu ficasse sinalizando virtude, eu ia virar escravo do meu próprio público. Eu ia virar escravo de mim mesmo. Entendeu? E aí uma vacilada você desce, negocia ficar pra caralho. É o resto da vida pagando continência pro publiquinho que você criou, já que você é um cara... É um Jesus Cristo que desceu agora há pouco. Entendeu? Então o que eu comecei a fazer como exercício? Por que esse cara tá me xingando? Ele tem o direito de me xingar, ele tem o direito de fazer o que eu quiser. Os nossos vídeos, Thiago, eles despertam muita emoção nas pessoas. E a psicologia, ela deixa muito bem claro. Na medida em que a gente sente uma emoção negativa, a gente quer colocar pra fora. Por que que psicólogo e igreja faz bem? Porque a gente põe pra fora as emoções. Então quando eu falo um vídeo, sei lá, falando uma coisa polêmica, se a pessoa vai sentir uma emoção negativa, e ela vai responder como um direito que ela tem de botar a emoção negativa pra fora. Entende? E eu como ser humano não posso exigir paz e controle das pessoas, tá ligado? Eu não posso exigir essa parada, mano. Plantando discórdia, né? Não tem como. Eu não posso, tipo... E aí o que eu comecei a fazer respondendo nos comentários? Ponto número, eu não assisto, não leio, tal, 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 mas às vezes aparece pra mim. Eu tento ser muito educado. Porque o que eu busco na pessoa que tá me xingando é arrependimento. Eu quero que ela se arrependa. Então eu sou o cara mais legal e educado e gente boa possível, meu amigo. Brinca, profissional na arte de ser gente boa, tá ligado? O cara mais de boa do planeta. Termino sempre com Deus te acompanha e seja feliz e tudo mais. Porque eu quero que a pessoa peça desculpas depois. Caralho, mano, achei que você era mó cuzão e tudo mais. Então esse exercício me fez muito bem porque eu comecei a... Igual você falou assim, as pessoas parecem que não querem melhorar e tudo mais. Sim, mano. E elas têm esse direito, entendeu? Exato. Pô, as pessoas não gostaram de mim, sim, mano. Elas têm esse direito. exigir interpretação textual do brasileiro, mano. Nossa, você é burra. Eu lembro que quando eu comecei, eu fui professor de cursinho e eu lembro que quando eu entrava, quando eu fui fazer vestibular nas faculdades, nas faculdades maiores, eu lembro que 70% da... Unespiano, Uspiano, né? Só tem nerd de faculdade pública nessa porra. Na minha época não era tão progressista assim. Era mais de boa. E eu lembro que 70% das provas de vestibular era interpretação textual. E eu achava meio patético porque eu escrevo desde cedo, então interpretar texto é uma coisa muito simples pra mim, né? E eu falo, mano, que ridícula essa prova. Não que eu voava, não que eu passei no Ita, mas eu achava meio patético. E quando eu comecei a trabalhar na internet, eu descobri porque a galera bota 70% de interpretação textual. Porque os caras não conseguem interpretar um texto. Só tem burro, né? E o que é mais bizarro é que toda interpretação textual, eu sempre falo, toda manifestação é autobiográfica. A maneira como você interpreta um acontecimento, interpreta uma coisa... Um bado no teu repertório, né? Um bado no teu repertório. E a manifestação dentro da internet, ela também é autobiográfica. Se eu vejo um vídeo e eu sinto determinada emoção, aquilo não diz sobre o cara do vídeo, diz sobre mim. É sobre mim a parada. Entendeu? E como as pessoas, cada um vai interpretar de um jeito, a interpretação textual, ela fica muito ruim. Porque o brasileiro não é só ruim de texto, ele é emocionado. Se você dá o mesmo texto para um europeu, o mesmo texto, sei lá, para um alemão, o cara vai ouvir o texto e fala assim, tá, mano, ele tá dizendo isso e isso é assado. Pô, mas isso não te incomoda? Não. Acho que não, mano. Ele tá dizendo isso e isso é assado. Pô, mas isso não sei o que lá não te machuca? Não, mano. Ele tá dizendo isso e isso é assado. Tipo, as pessoas mais frias conseguem interpretar um texto muito melhor porque ela não se sente atacada. Entendeu? E aí que tá, Tiago. Nós dois, mano, a gente tem uma visibilidade se você conseguiu ganhar de mim. Ah, tá botando a minha culpa. A gente não pode exigir nada das pessoas, mano. Não dá pra exigir, velho. Não dá pra exigir interpretação textual, não dá pra exigir amor, não dá pra exigir autoconsciência, não dá pra exigir nada. E no momento em que a gente solidificar essa porra no nosso cérebro, dá muito mais coragem da gente ser mais autêntico ainda. E eu comecei a falar cada vez mais a minha verdade quando eu comecei a entender mais isso. Porque eu pensava, meu, eu vou falar uma parada, eu vou ser amado ou odiado. Ponto final, mano. Ponto final. Então, eu quero deitar a cabeça no travesseiro e pensar, falei a minha verdade, mano. Fiz a minha parte, né, Gui? Fiz a minha verdade. Fiz o meu. E se daqui um ou dois anos eu me arrependo, vão me cobrar e eu falo, pô, viajei, falei merda na época. Me arrependi. Entendeu? As coisas ficaram muito mais leves na medida em que eu comecei a entender mais as pessoas e entender mais a mim. E não querer retribuir. Porque eu fui traumatizado pra caralho nessa parada. Porque eu queria ser amado por todo mundo, mano. E eu queria, tipo... E eu sempre fui o cara, o gente boinha. Tipo, ah, não, claro, pega meu nome, vai lá fazer um financiamento. Eu sempre fui esse cara. Entendeu? Não, vai ser top. O que você quer? Tá aí, eu vou lá fazer. Não tem problema, vamos lá. Eu sempre fui esse cara, tipo, eu sempre tive muita vontade de agradar todo mundo e de ser querido por todo mundo. Minha vida ficou muito mais leve e muito melhor no momento em que eu não busquei mais isso. Eu levantei plena consciência de que na medida em que você tem uma personalidade forte, autêntica, e você põe a tua verdade pra fora, ou você vai ser amado ou vai ser odiado. Eu, Guilherme, você pode ser morno. Você pode ser morno. Tipo, ah, eu quero ser educado. Beleza, você vai ser uma pessoa educada, ninguém vai te odiar, mas ninguém vai te amar. Ninguém vai te amar. Ninguém vai sair na mão com você e eu falo, não, deixa o cara, esse cara é uma gente boa. Mano, tem uma galera que eu entro em vídeo e o negro me cancelando, uma galera falando, não, não, esse cara é legal, esse cara é gente boa, conhece o trabalho desse cara. Eu não sei quem que tá falando aquilo, mas é o negro defendendo, entendeu? Eu, Guilherme, eu, eu, prefiro mil vezes pagar o preço de botar a personalidade, a verdade pra fora, ser odiado, mas também ser amado, do que buscar a validação universal sem uma pessoa morna, sem graça, que ninguém, ninguém quer sentar na pica de um cara morno, tá ligado? Ninguém olha pra um cara sem personalidade nenhuma e fala, nossa, que tesão que eu tô sentindo nesse cara. Ninguém. Ninguém gosta de soca fofo, mano, na vida. Soca fofo na vida. É. Ó, antes o João, antes da consciência puxar ali, soca fofo. Antes da voz da consciência puxar, vamos puxar esse gancho, porque assim, tem gente que tá olhando isso aqui de fora e tá pensando assim, ah, mas os caras tão falando isso aí, porque os caras trabalham com internet, pra eles é fácil, pra eles é normal. O pessoal tem que entender o seguinte, velho, se você também for autêntico, se você tem 30 seguidores, se você trabalha no emprego comum, normal, é bom a gente deixar claro que essa visão também serve pro cara que não tá na internet, entendeu? Porque comigo começou assim, eu sempre fui polêmico, mano, antes de estar na internet, entendeu? Tipo assim, já fazia umas merda antes de estar na internet, já fui num reality show antes de estar na internet, entendeu? E historicamente, todo mundo que explodiu, já foi, né? Exato, mano, todo mundo tem alguma bagagem que o cara assim, cara, quer saber? Eu acredito isso aqui, eu vivo isso, antes da bolha, antes da internet, e acabou, entendeu? Você sabe o que eu acho mais legal disso aí? Desculpa de cortar, velho. Não, mano, manda ver aí. Já cortou, né? Já cortou, né, caralho? É, tipo, você entra e fala, posso entrar, né? Eu acho o seguinte, velho, a gente vive a nossa verdade, o nosso conhecimento, a gente vive isso. Perfeito, Gui. E o que eu acho mais legal é o seguinte, quando você não vive a... As pessoas que se realizam essa virtude, que se acham e tal, 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 é uma parada insustentável no longo prazo. É isso, uma hora a casa vai cair, vai cair. Posso, agora eu vou te cortar, na minha visão, cai até pra dentro, mano. É quando o cara entra numa depressão, ele já entra numa crise existencial, o cara já não consegue, porque ele tá tentando tanto agradar todo mundo, que ele se fode, entendeu? Fá frio pra caralho. Exato, entendeu? Então, tipo assim, ele tenta sustentar aquela porra toda, mas uma hora ele desava por dentro. Isso é dado em todos os sentidos, né, mano? E, cara, quer coisa mais gostosa do que ser imperfeito, mano? Que delícia isso aqui, velho. Ah, mano, eu até gosto quando você fala assim, eu não gosto do Tiago, sabia? Juro, eu gosto, mano. Tem um prazerzinho? Tem um prazerzinho. É bom, mano, tipo assim, não, que bom. Tem cara que não gosta e até verbaliza, velho, é bom saber isso. Se não, sabe, todo mundo ama o Tiago, fala, mano, não é possível, eu tô fazendo uma coisa errada. Alguma coisa tá muito errada, entendeu? Não, eu penso isso também, velho. Tipo, o que a gente tá falando? Não sei lá também. É engraçado como eu tenho uma capacidade muito boa em concordar, sem nem saber o que eu vou falar agora. Não, é verdade, verdade. A gente tá falando sobre ser autêntico e tudo mais, que não é só pro cara que tá na internet. É gostoso, ser autêntico é gostoso e ser imperfeito é mais ainda, mano. Porque você não se leva tão a sério, mano. Cara, que coisa mais legal do que ser um velho de 60 anos que, tipo, senta no sofá, o teu saco sai pra fora da cueca e você não se importa? Que coisa mais legal. E aí, e aí veio o filho do velho e falou, Pai, teu saco tá pra fora, eu sei, entendeu? É tipo isso. Foda-se, sabe? E é muito curioso como esse tipo de velho, você chega, o adolescente vai tentar mudar a opinião dele sobre alguma coisa, ele só manda o adolescente calar a boca, entendeu? Tá nem aí. Cala a boca, que filho que você criou, o que você já fez da vida, entendeu? Tá nem aí. Então, eu quis criar. Eu pedi você sempre, eu podia trazer você mais sério, né, mano? Você tá com o Tiago, né, mano? Mas, eu acho que, tipo, eu acho esses velhos muito felizes, mano. E eu quis, na medida em que eu comecei a perceber, a prestar atenção no comportamento desse tipo de ser humano e achar do caralho isso. Porque, cara, quanto mais foda-se você se torna, mais feliz você se torna, mais autêntico você se torna. Você não quer se provar o tempo todo, você não leva a vida tão a sério, você não se importa com o que a galera tá achando de você, e você vive, mano. Vive. E eu pensei assim, mano, imagina, você chega em todo velho de 80 anos, fala, irmão, se eu te der um copo agora, pra você balançar esse copo e fazer um pedido, o que que você quer, mano? O que que você quer? Eu tenho certeza que os velhos vão falar assim, eu queria ter 25 anos com a experiência de 80. Os caras vão falar isso, Eu queria ter 20 anos com a cabeça de 80, a experiência de 80. Porque a vida do velho, ele já viveu de tudo, mano. Então, ele vai percebendo que a vida não acaba, mano. Aquela tatu do Neymar, tudo passa, né? É isso mesmo, tipo, as pessoas vão te amar, isso passa. As pessoas vão te odiar, isso passa também. O que que o Zemar do cara tá na minha frente, mano? Foi cancelado a nível nacional, tá ligado? Quatro semanas, você tá aqui, mano. E era o que eu mais falava pra você, você lembra? Mano, vai passar. Vai passar. Foi, mano. Vai passar, velho. Papo fodido, mano. Então, tipo, velho, você viveu o ódio nacional, isso foi mais bizarro. É legal tá aqui na tua frente com isso, porque você percebeu o que passou. E pensa comigo, Thiago. Você viveu os quatro meses da sua vida piores, provavelmente, tirando o falecimento da sua mãe. Mano, você percebe o cara que você tá hoje, que você tá, tipo, muito mais foda-se, mano? Pra caralho, mano. E sabe uma coisa que é muito da hora, Gui, que eu acho que você também compartilha essa visão? Tem um lado mais foda-se e tem um lado de. Que eu acho que muita gente tem essa dificuldade também. Reclama muito pelas merdas que acontecem na vida. Eu sou totalmente o contrário. Eu não tô pagando aqui de altruísta, puritana do caralho, mas assim, é você olhar e falar assim, cara... São Francisco de Assis. É, o cara adora tomar, ser crucificado e pendurado na cruz, né? Não é isso. É aquela coisa assim, ó. Tipo assim, ó. Essa merda aconteceu pra mim, na minha vida. Tá bom. Beleza. É isso. É isso. O que eu posso aprender com isso aqui? Eu sei que pode parecer um pouco papo de cold, mas não é, entendeu? Tipo assim, ó. Você olhar e falar, cara, não tenho o que fazer. Não dá pra voltar atrás, não tenho o que fazer. O que eu posso aprender é tirar uma lição dessa merda toda que aconteceu, entendeu? Eu peço isso pra caralho. Exato, exato. E dá pra fazer isso, cara, com muita coisa. E, mano, eu não sou um cara que reclama, velho. Tipo, convivendo comigo... Para de mentir. Mano, eu não reclamo, velho. Não, não reclamo não. E eu reclamo de quem reclama, mano. A pessoa fica... Duas reclamações no meu dia e já falam, mano, você não vai parar de reclamar mesmo? Você não vai, tá ligado? Totalmente, mano. Totalmente. Eu não tenho saco, Gui. Essa perspectiva da... Porque, cara, é igual o esporte judô, mano. Você vai lutar uma parada. Ou você vai vencer a luta ou você vai aprender. Não tem perder, mano. Não tem perder. Eu acho que toda experiência te traz essa parada. Eu acho que você ganhou 10 anos da sua vida em 4 semanas, mano. Juro por Deus. Hoje você tem 35, sei lá que idade você tem. 25. 25. Tá igual a mim, então. Tá igual a mim. Tá igual a você. Foi, mano, foi. Aí é batalha da teta, né? Você ganhou 10 anos de experiência, mano. Batalha da teta. Isso é... Eu acho... Você falando, pô, vamos tirar o lado bom disso. Você ganhou 10 anos de experiência. Hoje você tem um cara... Você tem a cabeça de 45 anos com 35. Faz sentido, mano. Faz sentido. Eu vejo dessa forma. Tipo, as pessoas... Eu tenho 27. As pessoas veem, caralho, como que você conseguiu fazer essas paradas tão cedo? Sei lá, publicou um livro, fez um monte de coisa. Não, você viveu o que eu tô vivendo? Eu saio de casa com 14 anos, meu parceiro. Quem conhece a minha história, mano, sabe que o bagulho foi punk. Dos meus 14 anos aos meus 21, mano, minha vida foi um inferno, velho. Foi um inferno. E nego vem falar pra mim, pô, você tem saudade do colégio agrícola? Saudade é o caralho! Que saudade, mano? Quem tem saudade dessa merda, mano? Pô, você tem saudade... Nossa, é bom tempo aquela época que você era porteiro de prédio. Nossa, maravilhoso! Muito bom. Minha autoestima era... Ah, bom tempo a hora que você corria de cachorro entregando carta pro correio. Mano, eu não tenho saudade nenhuma disso aí. Só que eu sinto como foi uma experiência positiva que eu ganhei em 7 anos uma experiência de 20, ligado? Total, total. Não quero reviver de novo. Eu não acho do caralho você aprender se fudendo. Tem muito pai que pensa assim pô, se eu me fudir meu filho tem que se fuder também. Eu não morri meu filho não vai morrer. Para, mano, para. Não é assim, tá ligado? Não é assim. Mas esse é o lado bom de ter se fudido, tá ligado? Cara, eu acho que a gente é muito parecido numa forma, acho que, de pensar e de agir. Vamos chamar uma pessoa que pensa diferente? Vamos, porque a gente... Quem que pensa diferente? A gente é amigo, mano. A gente não tá aprendendo nada. A audiência aqui, mano. A audiência. A gente tá lendo um livro que a gente já leu. É com o espelho, né? Pá, pá, pá. Você tocou nesse assunto aí, mano? Fazia tempo que eu não falava disso. Tá no meu primeiro livro também que conectou com muitos caras que se tinham dificuldade com isso. Mas, mano, os caras tem que trazer de volta os conhecimentos, né? Que é do de ligar o foda-se, velho. Por quê? Eu vejo muito aquela coisa assim, ó. Tem cara que manda pra mim. Ai, Thiago, mas, sei lá. Dá uma situação aqui. Cara, sei lá. Tomou um fora em público, tipo isso. Cara, até... Não, vamos pensar numa situação diferencial. O cara chamou a mulher pra sair e aí, sei lá, o lugar que ele planejou, que era um lugar, tipo, sei lá, quatro estrelas, tava fechado e ele teve que levar a mina num botecão de esquina e ele tá bolado com isso, entendeu? Cadeira amarela da Skol. Isso, aquela mesa de ferro, tá ligado? Aquele guardanapo. Cristal. Aquele escorrega na água, que nem limpa a boca direita, tá ligado? Escorrega, meu! Que legal, hein? É bom que você pega e você come. Aí você come o frango. Maravilhoso. Aquele cheiro horrível. Meu irmão fala que isso aumenta a tua imunidade, entendeu? Total, cara. Você não morrer comendo aquilo, meu pai? Aquele canudo, vagabundo. Aquele canudo, vagabundo. O cara planejou aquele puta dente. Como é que você... O que que as tartarugas no oceano vão comer se eu não zato o canudo, né, velho? É uma brincadeira! É daqui a pouco um monte de ativista. Nossa, se eu for cancelado por ativista ambiental, eu falo, não, agora eu zerei a vida, velho. Não vai jogar com mim, não. Esse cara... Zé Canudo. Zé Canudo. O que que as tartarugas vão se alimentar se eu for cancelar canudo, velho? Mancada, velho. Eu tenho que parar de contar a piada. Tá virando fulgor negro de aqui. Filha da puta, mano. Pô, corta isso aí. Agora já... Tá ao vivo já, mano. Tá bom ver aquela brincadeira, gente. Aquela Greta. E o Leonardo DiCaprio. Ok, mas eu acho bom trazer essa visão para os caras... Greta não, treta. Treta. Sabe aquela parada, tipo assim, o cara teve que mudar o esquema do date. E, cara, tem uns maluco que manda para mim. Ah, Thiago, mas não sei se ela curtiu. Tive que levar em um lugar mais low profile, sei lá, mais pior. Horrível. Pô, eu tenho história para te contar isso aí. Tenho. Tenho coisa para te contar. Eu acho que os caras se preocupam muito, mano. Mas, ó, ponto número um. E a gente, tipo, é muito comum você livro, liga o foda-se, a arte, foda-se. Mano, ligar o foda-se não é um botão. Ligar o foda-se não é ir numa palestra. Ligar o foda-se é um processo. E é um estilo de vida depois, hein, mano? É um processo muito ou longo ou intenso. Você pode ligar o foda-se vivendo 10 anos de experiência. Você pode ligar o foda-se vivendo o que você viveu em 4 meses e ligar o foda-se em 4 meses. Tudo vai depender da intensidade. O que é ligar o foda-se? Como se liga o foda-se, mano? É basicamente... Nome do corde, como ligar o foda-se. É basicamente entender que tudo passa e que a vida não acaba. Que a vida não acaba. E também entender que as pessoas não se importam com você, mano. A gente tem uma visão muito autocentrada do mundo. Contei o exemplo do Papo Mil Graus, né? Pô, você sai pelado na rua hoje... Ah, eu vi. As pessoas vão ver um cara pelado na rua. Não vão ver o Guilherme Batilani pelado na rua. E se eu passar de roupa pela mesma pessoa no outro dia, ela não vai saber que sou eu. Só que na minha cabeça... Ah, o Chaco sabe, hein? O Chaco do Campari sabe, mano. Mas, tipo, a gente tem uma impressão que a sociedade inteira tá olhando pra gente o tempo todo. Entendeu? E aí tem... Só que é o que eu te falei. É um processo. O que eu comecei a viver dentro dos meus relacionamentos, mano? Que tem me feito muito bem. Ponto número um. É confortável pra mim, porque eu acabei virando um ponto fora da curva e eu tenho mais opções do que o normal. No começo, o homem tem muito a parada de tentar impressionar a mulher, né? Ele quer impressionar. Ele quer levar no lugar mais caro. Ele quer fazer isso. Ele quer fazer aquilo. Conforme eu fui dando certo, eu zerei essa parada de tentar impressionar. Porque é um porre mesmo. Depois, tem a parada do agradar. Mano, eu tô numa fase que eu não tô querendo nem agradar. Mas não é que eu tô querendo ser chato, ou mal educado. Não, nem nada. Eu tô querendo só ser eu. E eu vivi recentemente uma experiência que foi, tipo, curiosa, velho. Uma menina me chamou pra tomar um vinho. Ah, você está em tal lugar? Eu falei, estou em tal lugar. Ela, vamos tomar um vinho? Vamos tomar um vinho. Aí, chegou a noite, ela pegou e falou assim, e aí, tá pensando em aonde? Eu falei, eu não tô pensando em lugar nenhum. Você que me chamou pra tomar um vinho, tá ligado? E aí, ela falou, o que você sugere? Eu falei, mano, eu tô em casa. Se você quiser vir em casa, pode vir em casa. E ela chegou lá em casa, entrou no apartamento e tal, e ela pegou e falou assim, e aí, você tem um vinho? Eu falei, não, você que me chamou pra tomar um vinho. Eu te pergunto, cadê o vinho? Cadê o vinho, né? E aí, tipo, eu brinquei com ela, eu deitei no sofá e falei, mano, tem cerveja na geladeira. Quer ir lá buscar cerveja na geladeira? Aí, ela foi. Aí, ela, tipo, ela voltou descalça, já deitou no sofá e ficou completamente de boa. Que conclusão que eu cheguei disso? E é muito comum isso acontecer. Quando o homem vai sair com a mulher, mano, ele quer meter uma postura de um puta homem bem sucedido e foda, e ele levanta uma energia chata que força a mulher a manter essa energia também. Então, o cara chega, dá licença, senhorita, e não sei o que lá, e o cara faz isso, faz aquilo, a mulher, caralho, mano, esse cara tá travado. E ela acaba se travando também. Ela, tipo, é claro, senhor. E, tipo, você entende o que eu quero dizer? Então, quanto mais autêntico, tranquilo e relaxado você for, a menina também se sente bem, mano. Ela também se sente bem. E se você ficar fazendo força pra agradar, é insuportável isso aí. Eu vi uma experiência com uma menina três anos atrás. Eu vou depois contar uma história pessoal que envolveu a Isa, que é mais nessa linha aí. Tá, tá, mano. Primeira mão, porque o pessoal pergunta, eu vou contar porque faz... Aquela paixãozinha minha, eu vivi uma coisa interessante. Eu sempre tive a parada do impressionar, como eu falei, traumatizado, coisa de moleque traumatizado que impressionar. Coisa de moleque traumatizado e fudido, né? Porque como ele não é ninguém, ele tem que mostrar que é alguma coisa. Ele tem que impressionar. E eu ficando com uma guri, comecei a gostar dela pra caralho e tal, e mantendo essa parada do impressionar e tudo mais, tal, tal, tal. E um belo dia, a gente tava viajando, e eu falei pra ela, ela tava com uma puta cara de chata do caralho, de tédio. Cara de bosta. Cara de bra... Com o cu total. Aí eu peguei e fui falar com ela, falei, o que que tá acontecendo? Ela falou assim pra mim, meu, eu não aguento mais você tentando me impressionar, velho. Aí ela mandou essa? Meteu essa, na boa, na moral, e falou assim pra mim, mano, eu gosto de você. De você. Tipo, dos teus defeitos, do teu jeito, da tua parada, e tá ficando insuportável, mano. Porque se eu gosto de você e você tá tentando ser outro cara, de quem que eu vou gostar? Eu sei que você impressionando, e tipo, e ela virou uma chave na minha cabeça no sentido de tipo, mano, é tão legal ser eu que ou a pessoa gosta de mim ou ela não gosta de mim, mano. Entendeu? Eu sou bem estressadinho, mano, nos meus relacionamentos. Sou bem estressadinho. Você é? Você é? Eu sou, mano. Se eu combino uma parada e a menina pipoca, eu viro um cu, velho. É meu jeito, é meu jeito. Cu ruivo. Mas quando... Cu ruivo. Mas quando eu... Cu ruivo, cu ruivo. Quando eu comecei a, tipo... Você chega a dar umas cobradas, assim, você chega a falar, pô, isso aí não foi legal. Você manda, Gui. Você tem cara que fala, velho. Na boa, na boa. Ó, vacilou, hein, caralho. Falo, 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 falo. Tipo, eu não sou cobrador. Cobrador, cara, eu nem fui lá. Aí você não vai fazer nada, não, não. Mas eu sou... Se eu fiz um combinado e a pessoa não quer cumprir o combinado, eu falo, mano, é que a gente combinou. Entendeu? Eu sou chato, sim. É o que eu tô te falando, tio. Eu sinto, eu falo, mano. Eu não quero agradar, eu não quero impressionar, velho. Se eu sentir, eu faço. Entendeu? Mas é bom isso, Gui. Tá mais o assunto pros homens. Acho que é ótimo também. É o seguinte, velho. O pessoal tem que dizer o seguinte. Mulher não é boneca de porcelana. Mulher não vai quebrar se você falar alguma coisa pra ela. Muito pelo contrário, entendeu? Então, assim, tá tão acostumado àquela coisa, assim... Cuidadoso. Cuidadoso. Ai, toda hora... Não, meu, hoje, eu super concordo com você. A alecrim é uma delícia, né? Exato. Odeio, tá ligado? É uma bosta. Nossa, os caras são muito chatos, velho. Tudo que a menina fala, concorda. Tudo que... Eu adoro isso também. Não, é uma bosta, mano. Então, assim... Ficou forçado, né? Desculpa, cortei. Não, não, fica... Ó, por exemplo, assim, vou até falar por mim, assim, por exemplo. Geral, mano, geral. Mulher me conhece fumando depois quer mudar a questão do cigarro. Tem um ponto, não, mas é de boa. É de boa. Isso é de boa. Estou no começo? Estou colocando assim, ó... Uma gerela, as catas o microfone. Mentira. E aí, Gui, assim, ó... Existe uma preocupação, obviamente, com a saúde, né? Então, assim, pô, eu me preocupo, eu fulana, eu, Isabela, me preocupo, sei lá, com você pela sua saúde. Isso é legal. E tem aquela coisa um pouco, tipo, do controle. A menina conheceu você, por exemplo, você de cabeça raspada, agora ela invocou que ela quer ver você de cabelo, entendeu? Por uma vaidade dela. É, sei lá, tipo isso, entendeu? Não sei do que você está falando. Eu falo, cara, e às vezes, assim, ó, chega uma hora que, meu, fica aquela queda de braço chata. Você fala assim, cara, não, mas eu não quero deixar o cabelo crescer. Ai, não, mas eu queria tanto... Você fica mais bonito de cabelo. Chegou ela assim, cara, seguinte, o cabelo é meu e eu não vou deixar crescer porque eu não quero, entendeu? No meu caso, o cabelo eu não tenho. Você não tem cabelo, você não tem o que fazer. Você não tem o que fazer, óbvio, né? Então, assim, isso que eu falo assim, os caras têm... Você deve ficar puto comigo que eu raspo a minha, né? Não, foi isso, velho. O cara arrombado, filha da puta. Foda. O cara tem cabelo e rapa, mano. Um cortando o outro, né? Fala. Cusão me cortou ali, mano. Eu perdi totalmente a minha linha. O engraçado é que eu cortei o bagulho inteiro, ele não está bravo. Agora você cortou... Não, você cortou a minha linha mesmo, velho. E irmão, dá pra você dar uma... Dá, dá, dá pra cobrar. Dá pra cobrar. Não, e acho que esse é um ponto legal pra trazer assim, Gui, porque os caras têm... Como eu falei assim, os caras acham que a mulher... Ou é de açúcar e de porcelana, entendeu? Fala, não, cara. Dá pra você chegar sem ser um pau no cu e falar assim, mano, isso aqui não é legal, não me encha mais o saco. Outra coisa, já vou deixar você falar também. Por exemplo assim, ó, que me veio agora. Eu não sei se você já passou por isso, mas assim, ó. Teve mulher que me conheceu do mesmo jeito que a gente estava fazendo aqui agora. já me conheceu em meio de polêmica, já me conheceu com um corte mega fodido, bucha, assim, estourando pra tudo quanto é lado. Gostou do que... Da forma que eu falo, da forma que eu sou. E aí começa... Ah, então, mas acho que você podia falar mais assim. Acho que você podia falar mais assado. Fala, caralho, é o seguinte, com todo respeito, esse aqui é o meu trabalho. Eu não dou pitaco no seu trabalho. Sim. Isso aqui é o meu trabalho. Não eu tô brincando de fazer internet. É o meu trampo, entendeu? Então assim, as coisas que eu falo, muita coisa intencional, muita coisa, se não for intencional, eu sei como lidar com isso, assim, com todo respeito, obrigado, mas não dê pitaco na porra do meu trabalho, entendeu? Lógico que não fala assim, né? Fala, amorzinho. Muito obrigado. Meu anjo. Deixa eu trabalhar a vida. Não dá pitaco. O cara é o maior machão aqui aí, pessoalmente. Ai, tchutchu, deixa eu trabalhar. Exato. Não, porque comigo já aconteceu, entendeu? Então assim, o cara tem que... O que que é? Ela não foi ela. Não, exato. Então assim, fica uma parada que os caras têm que bater o pau na mesa, queira ou não, entendeu? Eu acho o seguinte, meu... É o que eu falei, é relacionamento, é um equilíbrio entre dois. Igual, por exemplo, a pessoa chega no mim e fala assim, eu prefiro você de cabelo comprido. E não faz a menor diferença pra mim cabelo? Tá bom, vou deixar crescer. Faz diferença pra mim? Eu prefiro cabelo raspado? Ó, ó, anjo, eu prefiro cabelo raspado. Só que tipo, acho que ser durão demais também não ajuda. Exato. Não, a ideia não é essa. A gente tem que ser igual água no relacionamento, mano. A gente tem que jogar... É igual o tango, velho. Vai, volta, investe, volta, investe. É uma dança a parada. E de fato, se você for rústico demais, não dá pra dançar com você. Se você for mole demais, não dá pra dançar com você. Então tipo, vê o que é tolerável pra você. Falamos um pouco disso, né, Carol? O que é tolerável? Existem coisas que tem que ser muito claras na sua cabeça do que é intolerável pra você. E na medida em que a pessoa fez uma parada que ela é intolerável, você precisa, obrigatoriamente, ser imponente e falar isso é intolerável pra mim. Eu espero e eu peço que isso não aconteça de novo. E se acontecer de novo, você vaza e desaparece real. Entendeu? Então tenha muito claro na tua cabeça o que é tolerável e o que é intolerável, mas coisas que forem, tipo, jogáveis, dá pra jogar. Joga, joga. Gosto muito dessa visão, cara. O pessoal pergunta assim, é... Porque, mano, é muito foda quando você fala assim muito pra homem, você tem que tomar muito cuidado porque o cara, se não tomar cuidado assim, ele quer saber exatamente a forma que você deixa o copo, ele quer fazer igual. E eu deixo muito claro isso assim, Gui. Fala, cara, não é a minha régua. Você tem que saber qual que é a sua. Tem muita coisa que pra mim é tolerável, que pra mim é normal, talvez pra você seja muito menos, entendeu? Então, por exemplo, assim, tem cara que tem muita dificuldade com mulher extrovertida. Entendeu? A Isa é super extrovertida. Inclusive, eu tô com ela por conta disso, porque eu não consigo, mano, tipo assim, ó, a gente tá junto. Eu falo pra caralho, você fala pra caralho, super sociável, chega a gente abrindo uma roda de 20 negros, a tua mulher tá assim, ó. É, não dá. Não dá, mano. Eu já passei por isso horrível, entendeu? Então, assim, tem cara que não gosta. Cara, se isso pra você não vai, não dá pra você ouvir o que eu tô falando, porque pra mim, esse comportamento é ótimo pra você é muito ruim, entendeu? Então, assim, quanto você aguenta e tolera, entendeu? O que que você valoriza, entendeu? Principalmente, velho. Eu sou Freud puro essa parada. Eu valorizo muito as características da minha mãe, velho. Eu também. A gente já falou sobre isso. Eu também. Eu procuro demais uma pessoa parecida com a minha mãe. No sentido de trabalho, no sentido de liberdade, no sentido de tudo, 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 tudo. Isso é um valor pra mim. E aí eu posso encontrar uma pessoa com valores diferentes ou que não tem aqueles valores e tá tudo certo. Já perguntaram assim, ah, então você procura uma mulher parecida? Sua mãe falou sim. Perfeitamente. Porque, assim, como minha mãe foi uma excelente referência de mulher, eu quero alguém o mais parecido com ela possível, entendeu? Não pra cuidar de mim como mãe, mas a nível de valores e coisas que eu acho foda. Exatamente, exatamente. E a construção dos valores é assim, né? A gente busca referências e a gente replica e busca outras pessoas parecidas com a nossa referência, sabe? Então, eu... As primeiras coisas que eu presto atenção nas pessoas que eu tô conhecendo é se ela tem características parecidas com a minha mãe. Quais seriam, Gui? Carisma. Tá. Minha mãe é uma mulher extremamente carismática. Como chama tua mãe, mano? Zenayde. Beijo pra dona Zenayde, mano. Maravilhosa. Maravilhosa. Ela não conhece... Rainha. Rainha Zenayde. Um beijo pra... Manda um beijo pra rainha aí. Beijo, rainha. Rainha Z. Linda. Não, minha mãe é o amor da minha vida. Carisma que mais. Minha mãe é muito carismática. Minha mãe tem uma energia muito grande pras pessoas. No sentido de, tipo... Ela chega no ambiente... E esse pra mim é um dos melhores elogios que existe. É uma pessoa presente. Uma pessoa que ela entra no lugar... Todo mundo sabe que ela entrou. Que ela não entra quieta. Ela entra dando bom dia pessoal. Minha mãe entra... Ela chega num ponto de ônibus. Tem 20 pessoas esperando. Ela fala... Boa noite a todos. Não é pra tanto. Seis de ônibus. Seis de ônibus. Eu vivi essa experiência... Seis de ônibus. Eu vi essa experiência uma vez. Eu achei muito foda. Eu tava num ponto de busão. E aí chegou um cara... Tipo, 20 pessoas no ponto com um cara de puta. O cara chegou e deu boa noite a todos pras 20 pessoas do busão, mano. Falei... Caralho! A rola desse cara deve ser desse tamanho que ninguém faz isso, né? Enfim... Minha mãe tem uma energia muito grande. Um carisma muito grande. Minha mãe é muito independente. Minha mãe foi solteira até os 30 anos de idade, mano. E ela casou com o meu pai que tinha 23. E a minha mãe, ela queria ser solteira pro resto da vida. Ela já tinha tomado essa decisão. Só que ela teve gêmeos. E aí... Aí fodeu. Aí não teve jeito. Aí vamos casar e é nóis. Minha mãe também, mano. Minha mãe... É, dois bonecão. A minha mãe, ela é uma das pessoas mais... É... Foda-se que eu conheço. Minha mãe não se importa, mano. Não se importa com as coisas. Ela sempre vê o copo meio cheio. Ela sempre vê o copo meio cheio. E ela ri de tudo, véi. De tudo. Tipo, eu sou um cara bem risonho, né? Eu dou risada de qualquer merda. Minha mãe ri de tudo muito pior. Tipo, eu ri de tragédia. Quebrou um carro, ela tá no risada. Parece meu irmão. Minha mãe... Meu irmão é assim, véi. Tá até raiva. Eu ri bastante também, véi. E aí, imagina essa mulher bêbada. É a melhor ser humano do mundo, entendeu? Fala oita rindo. Tudo, tudo. Minha mãe ri de tudo, véi. E eu achei, tipo... A maneira da minha mãe enxergar a minha vida, a vida dela é muito referência pra mim também. Porque as nossas vidas foram um pouco parecidas. Minha mãe se fudeu pra caralho e hoje ela tem uma vida muito boa. Eu me fudeu pra caralho e tenho uma vida muito boa. E os dois, tanto eu quanto ela, a gente tem muito o hábito de olhar pra trás e falar caralho, olha o que tudo tá acontecendo. Tipo, a casa, por exemplo. A gente vai entrar na casa, a gente se abraça e chora junto, mano. Esses tempos eu fui pra casa, caralho, foda, forte essa história, véi. Minha mãe começou a revirar nossas coisas de criança. E ela foi mexendo numa caixa, foi mexendo numa caixa e tal. E eu ganhei um campeonato de redação com 11 anos de idade. Com 11 anos de idade eu já escrevia, né? E aí tinha uma carta que era uma carta pra mim mesmo, mano. Com 11 anos o colégio meteu essa. Tipo, escreva quem você é. Pra, tipo... Não sei se a ideia do colégio era que você lesse futuramente. Provavelmente não. Mas eu escrevi e minha mãe guardou, porque ela guarda as coisas. E aí eu vi lá. Eu sou o Guilherme e tal, tal, tal. Tenho tantos anos, tanto de altura, tal. E comecei a ler a carta, mano. E do nada, e minha mãe, tipo, assistindo eu ler a carta, mano, comecei a desabar no choro, véi. Quem você ou ela? Eu mesmo. Eu desabar no choro, chorar. Eu não consegui ler a carta mais. Levantei, dei um abraço nela. Ela, tipo, o que que foi? O que que foi? Deu um abraço junto. E aí eu li um trecho da carta... Deixa eu segurar aqui a parada. Eu li um trecho que eu falava assim... Não, não, vambora. Eu li um trecho da carta que eu falava... Vai chorar. Vai chorar. Chorou, chorou. Eu li um trecho da carta que eu falava assim, tipo... Eu vou valorizar cada centavo que vocês estão me dando, pagando esse colégio pra mim e todos esses esforços que vocês estão fazendo, porque eu vou ser alguém na vida e eu ainda vou te dar muito dinheiro e muito orgulho. E, mano, eu tô vivendo essa fase. Não tô dando dinheiro porque eles estão muito bem financeiramente, mas, enfim... E quando eu chego nesse momento, eu com 11 anos de idade... Sei lá, sei lá, mandi na zona, tá ligado? Como se eu tivesse... Viver... Qual que é a palavra? Você lê no futuro, caralho? Você lê o futuro? Você lê o futuro? Como se eu estivesse visualizando ali a parada e eu com 11 anos de idade falando eu ainda vou te dar muito orgulho, vou te dar muito dinheiro e eu vou valorizar cada centavo seu. E aí a gente lendo aquela parada junto, minha mãe obviamente chorou junto comigo e ela tem muito essa parada de ficar olhando pra trás. E, mano, o que é coisa melhor do que ser fudido e conquistar uma vida boa? E tem muita gente que conquista a vida boa e esquece o passado, entendeu? E ela não. Então eu aprendo... Mano, eu não vejo minha mãe triste, velho. Não vejo. Não vejo. E tudo que você fala pra ela quer que se foda, mano. Ah, não sei o que lá. Estão falando mal de você. E aí? Pega uma cerveja pra mim na vela dele. Ela é assim, entendeu? Por exemplo, se eu soltar a minha mãe no meio da estação da Sé, mano, minha mãe vai voltar sem nada. Com o celular... Ela vai se virar, entendeu? Então são características que eu valorizo e busco não só em uma mulher que eu tô conhecendo, nos meus amigos, em todo mundo, sabe? Massa, mano. São valores que pra mim são... Eu procuro, faço questão que as pessoas que eu convivo tenham esses valores, entendeu? Porra, basta pra caralho. Ô, Gui, a carta é aquela que você postou no Instagram? Foi. Eu tenho um trecho aqui dela, velho. Vai, cara, lê. Vai lá, vai lá. Não, não, é piada não. Relaxa. Não, mas não... Pode ler. Não, relaxa, velho. Aqui, ó. Sou uma pessoa que, graças a Deus, sei me relacionar com todos em minha vida, converso com todos na minha classe, mais de 90% dos alunos do colégio... Eu já falava matemática. Reconheço as diferenças de cada um e sei... Olha que bizarro essa, porra. Reconheço as diferenças de cada um. O que eu tô falando na mesa agora. Eu sabia com 11 anos de idade, mano. E sei lidar, separado. Lidar com elas. Lidar. Pelo menos não foi ledar, né? Acima de tudo, aprendo com elas. Muito bom. 11 anos você tinha, velho? 11 ou 13? 14, tá aqui. Ah, tá 14? Tinha 14 anos. Com 14 anos, eu já pensava... O negócio chamou atenção aqui. Você fala assim, ó. Tem uma família comum, pai, mãe, e tem um irmão gêmeo. Mas ele não é um gêmeo qualquer. E ele não tem nada a ver comigo. Bem, não é sendo racista, mas ele é preto e eu sou branco. Isso não é comum entre os gêmeos. O cara já pisava em ovos com 14 anos de idade. Já era cuidadoso. É um contente, o cara posta o negócio no Instagram. Tem mais um trecho aí, você viu? Mais um trecho de eu falando do bagulho que eu ainda vou dar orgulho. Vamos ver aqui, peraí. A gente tá, sei lá, um pouquinho depois da metade da carta. Aqui, ó. Na minha opinião, tem uma família perfeita, completa. Tem um pai e uma mãe que fazem tudo para mim. Fazem minhas vontades e tudo para me fazerem feliz. Mas mais uma coisa eu tenho certeza. Não vou jogar fora esse esforço que estão fazendo por mim, pagando essa escola. Vou ser alguém na vida, quero alcançar todas as minhas metas e além de dinheiro, darei muito orgulho a meus pais com H, pois amo muito eles. Masta, né? Foi mesmo, é. É isso. Tá emocionado, hein, mano? Ah, da hora, não, massa. Da hora, mano, da hora. Brincadeira essa parte, mas foda, velho. É, mas enfim, mano, é. Eu só vejo um ponto positivo em ver a vida dessa maneira, mano. A gente estava falando de ver, lidar com aprendizado e... Enfim, mano. Pô, você vê o lado bom da vida, velho. Pô, que coisa mais... Porque, velho, 50% da nossa felicidade, mano, são coisas completamente incontroláveis, velho. Boa parte dos acontecimentos da vida vim falando de efeito borboleta com a Carol no carro. É... A gente não tem controle das paradas, mano. São coisas muito aleatórias que acontecem. E... A vida não é sobre os acontecimentos, é sobre como a gente interpreta os acontecimentos dela. Então, se você for otimista, você já tem 50% de chances de ser feliz, mano. Isso é muito importante, muito importante. Vou até pegar agora uma... O cara veio num podcast Red Pill. O cara tá filósofo. Tá os dois filósofãs aqui, mano. Uma hora, né? Não, deixa quieto. Vai, puxa uma pergunta aí, velho. Vamos parar de falar aqui. Vamos embora. O dia está boa aqui, cara. Vamos lá. Pega um café só. Eu tenho que tomar Vemvãs pra gravar, que aí eu não fico esse bicha do caralho que eu tô. É de boa, velho. Aí, valeu. Ó, temos dois superchats aqui. Vou ler o primeiro. 50 reais, cara. Cássio Bosque. Porra, muito bom. Grande Tiagão, espero em breve gravar com vocês. Projeto Orgulho Hétero Oficial e investigações particulares. Sempre te acompanham. Tem que vir, mano. Boa. Acredito que nosso tema tem tudo a ver com o teu tema, Red Pill. Espero convite. Um grande abraço pra vocês. Valeu, Cássio. Era isso? Ah, ele botou 50. Não dá pra falar, me chama. Não, a gente já tá na frente. Tamo junto. Cara, tem uma... Chegou na caixinha aqui, ó. Gustavo. Esse é legal, Gui. Dirigi mais de 24 horas pra pedir pra voltar com a minha ex. E ela não quis. O que devo fazer? Nada. É isso? Tá com uma pedra na casa dela, sei lá. Não tem o que fazer. Fica gritando. Sai daí, sai daí. Até ela descer. Não vai fazer merda. Dirigi o senhor. Brincadeira essa parte. Como que é o nome do rapaz? Gustavo. Gua, você não tem controle do que essa mulher sente por você, mano. E você também não tem o menor controle das decisões que ela vai tomar, velho. Você tem controle das decisões que você toma, das suas atitudes. Você não tem controle dos seus sentimentos, então não se culpe. Pô, eu tô triste. Mano, você não tem controle do caralho. É, se sinta triste. Desce o direito de se sentir triste. Agora, você tem controle dos acontecimentos... Das ações. Você tem controle das ações que você tem durante a tristeza. Viajar 24 horas pra tentar recuperar esse namoro não me parece uma excelente estratégia. Você fez a tua. só não faça nunca mais. Exato. Porque você já fez. Entendeu? Você já tentou recuperar. E, mano, é, ó, respeito, amor, tesão, esse tipo de sentimento não se pede. Ou tem, ou não tem. Ou você conquista... O que você falou? Respeito, fala de novo. Respeito, tesão e amor, velho. Entendeu? Não tem. Ah, sinta tesão por mim. Estou te pedindo. Eu gosto tanto de você. Não, não tem como. Tem como. Sinta, me respeite. Não, ou você me respeita, você não respeita. Ou você não respeita. Me ame. Ô, você me ama ou você não me ama? Não tem como pedir. E você... É muito comum o cara voltar... O cara tentar voltar com a mãe dele falando o tanto que ele ama ela. Não, não resolve bosta nenhuma. E, às vezes, ela nem ama o cara. Você não vai convencer que o amor, o seu amor... Não, mano. Ou ela te ama ou não te ama. Ela tem tesão por você ou não tem. Ou ela te respeita ou não te respeita. E, tipo... Binário, não. Uma das paradas que eu mais gosto do movimento Red Pill em si é que ele ensina a levar fora, mano. Ele ensina a ser rejeitado, velho. Se eu tô numa mesa aqui falando isso... Pô, viajei 24 horas pra tentar reatar o namoro e ela não quis. E aí você vai pra tua casa e não volta mais, mano. É isso. Exatamente. Você não vai encher o saco da tua mina, da tua ex-mina. Você não vai ver com quem que ela tá saindo, com quem que ela tá ficando. Você vai só tocar a tua vida e esquecer da existência dela. É isso aí, mano. Só não vai fazer mais nada. Você vai... Eu até falo assim, ó. Para de stalkear essa. Não, porque eu vi nos stories que ela tá indo... Meu Deus, para. Para de querer cuidar da vida dela. Foda-se, entendeu? E para de tentar recuperar a parada, mano. Eu sei que dói, mano. É foda falar isso. Eu que nessa condição que nem conheço rapaz, nem conheço a situação e não tô sentindo, parece fácil. Mas já passei por isso também, mano. Já fui rejeitado. E não tem o que fazer. Você não tem controle de como o outro te enxerga. Você não tem esse controle. Então, lide com isso, mano. Só lide com isso. Pergunte ele em mulher agora, hein? Manda. Jane, Guilherme, tem homem de valor no Tinder que seja verdadeiramente masculino? Todo lugar tem homem de valor. Todo lugar tem. Todo lugar tem mulher de valor. Todo lugar tem. Tipo, depende do quão capaz você é de selecionar as pessoas que você sai. Eu tenho falado muito sobre isso aí, Gui, que assim, ó. Não é sobre o outro. É a tua capacidade de fazer o filtro correto, entendeu? É a tua capacidade de criar uma habilidade, realmente, desenvolver uma habilidade de leitura e análise. Exatamente. Eu tenho brigado com os caras, Gui, que falam assim, ó. Mano, vocês são péssimos observadores. Se a gente estivesse vivendo há 300 anos atrás, vocês não estavam andando assim, ó. Tipo, que nem um sonso olhando pra todo lado. O leão tinha comido. Exatamente. Assim, todo lugar ia ser lugar de perigo. Mano, vai vir uma bomba desse lado, tem um cara que ia me comer aqui, tem um perigo aqui na frente, assim. Eu vejo isso. Onde está esse cara, Tosmano? Se ele está disponível ainda? É. É esse atrás de você, ó. Ele não quis você, mas eu quero. É esse atrás de você, o manequim. É atrás de você aí, ó. É o manequim. Tem um cara que ele não me comeu, eu adorei, velho. Velho, essa é uma parada que você traz muito sobre leitura de pessoas que eu acho do caralho, que eu tenho um pouco, sei, tipo, de forma meio inata, que sempre foi, pô, mano, eu já peguei uma fita meio errada aqui nessa... Exato. Eu falo, cara, nem julgar a mina, é só falar melhor não e seguir tua vida. Exato. Exatamente, velho. É muito comum os caras saírem do relacionamento e saírem chamando a mina de maluca. Pô, você é maluca, como é que você entrou, velho? Ah, não sabia. Então você é burro, mano. Você não sabe prestar atenção nos outros. Eu criei uma polêmica agora no mundo. Mais louco é ele, né? Eu criei uma polêmica com a minha galera, mano. Você vai diminuir nos outros, caralho. Mas vamos ver, acho que você vai concordar com o que eu falei lá. Eu falei, velho, se você foi traído, em algum momento você errou. Tipo assim, ó, puxa a culpa pra você que é mais fácil. Por quê? Porque deu cara assim, não, mas peraí, ela traiu porque ela é mau caráter, ela traiu porque é isso. Falei, mano, em algum momento você errou, nem que seja na hora de você ter feito o filtro errado, entendeu? Ou você investiu demais em alguma coisa que já era terminado antes. Falei, cara, alguma coisa você fez de merda, entendeu? Pode crer. Fala, fica mais, se você puxa a responsa pra você é mais fácil lidar. Óbvio. Ah, já sei onde eu errei. Beleza, fui um otário nos primeiros cinco minutos. Na hora de escolher ela. Ou não consegui me impor. Não consegui me impor. Ou sei lá, achei que era uma coisa e achei outra. Ok, achou errado também, eu erreteu, entendeu? Até porque, tipo, quando a gente coloca a responsabilidade na mulher, aí volta aquela figura do machão que tem que matar todo mundo agora, entendeu? Aí tem que matar o Ricardão, tem que matar... Não, não tem nada, mano. Você errou, assume teu B.O., vai embora e acabou, tá ligado? Acabou, exatamente, mano. Isso é uma parada que eu gosto do movimento Redpill, mano. Gosto. Tipo, joga a responsabilidade nas costas dos caras, mano. E aí... É uma coisa que até o movimento feminista fala, cara, vocês têm razão. Porque é isso que a gente quer, tá ligado? É isso que a gente quer, velho. Porque eu brigo com isso aí também, Gui, que fala assim, ó. Tem a parte que eu odeio do feminismo, que ela não joga a responsabilidade e a responsabilidade na mulher. Pelo contrário, ela joga a responsabilidade na costa de todo mundo, e faz aquele cara que assumiu um filho que nem dele é, mete uma, sei lá, como chama alienação? Não é, pensão sócio-afetiva, sabe que porra que é? E faz aquele cara que não é pai do seu filho, faz ele pagar. Resumindo, a mulher não tem culpa de nada. E isso eu acho meio foda, entendeu? A gente precisa ter, assim, essa responsa como ser humano, na verdade, né? Então essa parte da rede eu gosto porque o cara, não são todos também, tá? Tem cara que tira um pouco o corpo fora, mas fala, velho, assume esse B.O. que é teu. Esse B.O. é teu, mano. Entendeu? É o ponto final. E saiba lidar com rejeição, velho. Como homem, velho. Como maduro, caralho. Criançona chorona do caralho. Ah, não, volta comigo. Mano, não quer voltar, acabou, tá ligado? Acabou. Ah, não, então eu vou bater nos caras que estão ficando com ela. Que porra é essa? O que você tá fazendo, velho? Mano, só que aí que tá, é um grau de maturidade que dá um trampo chegar, velho. O ser humano, como eu falei, ele é muito emocionado, velho. Muito emocional e a gente reage muito à emoção. Então é um trabalho interno muito grande, mano. Todo mundo precisa de terapia, velho. Todo mundo precisa de terapia. Ninguém é inferior porque faz ou ninguém é superior porque não faz. Você faz terapia? Eu faço terapia, velho. Você acha que eu faço ou não? Você deve fazer? Você acha que eu faço ou não? Acho que toda a humanidade deve fazer. Mas você acha que eu faço ou não? Eu acho que você faz, mano. Eu tenho cara de quem faz ou quem não faz? Você tem cara de quem não faz. Aí, filha da puta, mano. Eu faço, velho. Eu faço. Sinceridade, né? Eu faço. Então você tem que fazer. Eu faço e já faz tempo ainda. Principalmente a gente que tem visibilidade e a gente é teto de vidro, velho. É um teto de vidro, meu parceiro. Mas eu tô sempre me analisando, Ti. Essa capacidade que eu tenho de analisar os outros eu faço comigo, velho. Perfeito, velho. É isso mesmo. E é um exercício de humildade da minha parte. É um exercício muito legal. E aquela coisa assim, agora os dois estão em terapia, né, mano? Bem aleatório, mas é bom falar. Eu falo assim, ó. Eu já vi muita gente que vai pra terapia pra falar mal do outro, entendeu? Tipo assim, o cara vai na terapia, o Guiro vai na terapia e fala da ex dele. Só da ex, entendeu? Não, não. Você tem que ter muita coragem assim, cara, a minha vida tá uma bosta porque eu tô fazendo tudo errado, entendeu? Vamos procurar aonde tá vindo esse caminhão de lixo, entendeu? Perfeito, perfeito. Você tem que ser muito, mano... E, velho, eu vou te falar, pô, terapia resolve muito problema, mano. Meu Deus do céu. Quantos problemas a gente não evitou ou a gente resolveu por terapia, velho? Muitos, mano. Muitos. Porque, cara, no final das contas, as suas atitudes, Tiago, é resultado que tá dentro da tua cabeça, mano. E se tua cabeça tá leve, você tá feliz e tá na paz... Você vai fazer coisa boa. Se você tá inteiro e endiabrado por dentro, se você tá alimentando merda, você vai fazer merda, mano. Então, você tá bem da tua cabeça, mano. Tua vida vai ficar boa. Vai ficar boa. Não tem como dar errado, entendeu? E talvez as pessoas que estão, tipo, muito na merda ou tristes pra caralho, talvez tá faltando isso também, mano. Entendeu? Pô, autoconhecimento, meu parceiro. É um dos bagulhos mais revolucionários que existem, velho. É foda. Foda. Você quer puxar mais alguma coisa aqui ou não? Temos, temos perguntas. O que que você tá dando risada, Isabela? Comentário do Guiro. Guiro. Tá sobrando tudo pro Guiro hoje. Guiro tá no estúdio hoje. Ó, o Racional. Sei lá que Racional que é esse. Mandou cinco reais. Você não é do Nordeste, velho? Você não é do Nordeste? Não? Porque a cabeça é meio quadrada? Aí, velho, toma o cancelamento. Brincadeira, caralho. Tô zoando. Ah, mano. Eu lembro. Um toma o cancelamento por causa do Canudo e o outro porque zoou uma parada aqui. Eu lembro. Brincadeira, caralho. Ah, tá. Eu tô soçando você com algum Nordestino conhecido, mano. Algum... Batoré. É ele, mano. Batoré. É ele mesmo. Tô zoando. Ah, Jota. Algum comediante nordestino. Mas enfim, pode falar. Racional. Mandou cinco reais. Valeu, raça. Está ocorrendo nas relações uma ausência de autenticidade? O que vocês acham? Vocês acreditam que as redes sociais têm relação com isso? Totalmente. Ausência do quê? De autenticidade. De autenticidade. O cara que levanta uma vida fake no Instagram ele tem que representar essa merda agora, né, mano? O cara posta foto com o BMW vai buscar a mulher e vai ter que dar um jeito de levantar uma BMW agora, entendeu? E rola... Essa parada da vaidade em alta, essa parada do ego em alta resulta na... É uma consequência dentro dos relacionamentos também, sabe? Então a pessoa tem que manter o personagem que ela levantou, né? Então, obviamente, cada vez menos autêntica, velho. O que você acha? Cara, eu tô pensando... O que que você... Eu respondi o bagulho da minha mãe. Responde o da tua. O que que você busca no bagulho da tua mãe? O que que você via na tua mãe? E você fala, porra, isso aqui eu quero com a minha pessoa. Boa, velho. Ótima pergunta. Ótima pergunta. Ó, o que que eu vi, assim, ó? É... Meu pai sempre foi um cara muito inteligente, muito racional. Meu pai é desdatas, né? Vocês dois tiveram faculdade pública, né, mano? Isso aí diz muito sobre os pais, né? Foi, mano. Tipo assim, meu pai sempre foi um cara muito inteligente, muito racional. Meu pai foi gerente de... Multinacional de Autopass, que fornecia pra Volkswagen, Toyota, o caralho, né? E, cara, é muito engraçado, porque, assim, ó, eu tenho traços da minha mãe e traços do meu pai. Então, assim, ó... O que que eu perdi? Que foi, assim, ficou muito claro. Minha mãe sempre foi uma base pro meu pai muito foda, entendeu? Então, tipo assim, ó... Minha mãe decidiu que... Ela tinha um compromisso com a gente quando ela ficou grávida de mim que ela queria sair do trabalho pra cuidar da gente. Pra se dedicar à maternidade, entendeu? Meu pai apoiou, óbvio, né? E minha mãe deu toda a base, pra ele, pra parte profissional dele, entendeu? E aí, cara, aí que você começa a ver, assim, ó... Essa é uma parada que eu olho muito. Pô, minha mãe passou por dificuldade junto com meu pai, aquela porra toda, e nunca largou, entendeu? Então, assim, por exemplo, uma mulher que tá comigo hoje, por conta do meu status, amanhã eu dou uma oscilada, a mina vaza, eu já sei até ver qual que é, entendeu? Então, assim, essa questão, tipo assim, pô, tem mulher que ainda tá afim de construir alguma coisa junto com o cara? Tem. São muitas. Acho que não, entendeu? Não acho que são todas hoje que falam assim, Ah, eu quero comer o pão que o diabo amassou com aquele cara, porque ele vai estourar ainda mais. Difícil, né? Essa é uma parada que eu olho, que é o que eu chamo muito de parceria. Família, mano. Parceria, aquela coisa assim. Meu, o que que eu não... O que que você não consegue fazer? Pô, Thiago não tem tempo pra... Eu falo muito de cozinhar. Por quê? Eu sei cozinhar, mano. Mas eu acho muito foda quando uma mulher cuida de mim nesse ponto, entendeu? Não sou um bebê, mas acho massa, entendeu? Por exemplo, eu posso subir aqui, queimou a lâmpada, eu não quero que minha mina suba. Faço com questão subir e trocar pra ela, entendeu? E você, tipo... Mas acho muito da hora lá, e eu falo, meu, o que que você quer comer hoje? Eu quero comer tal coisa. Ah, beleza, eu faço pra você feliz, entendeu? Não porque o Thiago tá mandando, mas tem prazer em servir porque eu sirvo ela também numa outra ponta, entendeu? Eu acho muito legal essa parada. Tipo, eu gosto da ideia de você ter o direito de gostar do que você gosta, mano. Boa, boa. E é isso que os movimentos estão tentando distrair, tá ligado? Eles estão tentando tirar o direito de você gostar do que você gosta. Boa, velho. Entendeu? Nunca pensei por esse lado, mano. Bizarro isso, né? Porque eu sempre procuro, meu, eu nunca procuro ver a pessoa que pensa diferente de mim como um assassino psicopata que quer que o mundo acabe. Exato, exato. Na minha cabeça é assim, você vê o mundo de uma forma e você quer que a humanidade funcione desse jeito. Eu vejo o mundo de outra e quero que a humanidade funcione desse jeito. Se você vê desse jeito é porque fez bem pra você. Eu vejo desse jeito e fez bem pra mim. Você não é ruim e eu sou bom ou eu sou bom e você é ruim. Exato, exato. Entendeu? Tipo, eu gosto de sentir a liberdade das pessoas de deixar elas gostarem do que elas quiserem. E eu vejo muito movimento tipo, ah não, essa parada de você, você tá errado, de gostar da tua mulher, cozinhar pra você. Caralho, eu não posso gostar da minha mulher cozinhar pra mim, velho. É um pouco bizarro essa parada. Mas é isso. Não tem mais nada pra falar sobre isso. Ó, esse é um ponto e eu acho que, cara, uma coisa que... O que mais? Deixa eu olhar pra cara da Isabela ali e ver. Não, mano, ó. Ah, tem uma coisa que eu valorizo demais. Ela sorriu. Ela é muito sorridente, eu gosto disso. É, é. Tá sempre sorrindo e tal. Cara, tem... Ó, tem... Tem uma... Tá com o Balbe. Ah, aqui... Tá muito com o Balbe. Tá muito com o Balbe, mano. Eu faço isso com o Balbe. Ele falou... Mano, tem uma parada que eu acho... Bate palminha aí. Eu acho que talvez... Desse jeito. Faz aquela dancinha dele, né? Ó, o Balbe vai ter das dancinhas. Já é talento. Já não alcanço. Abraço pro Balbe aí, velho. Ô, Gui, tem uma coisa que eu acho muito... Eu gosto muito de gente madura, mano. De verdade. Sabe o que é madura? É assim, ó. É você sentar e ter uma conversa que você não quer ter, mas que você sabe que é necessário, entendeu? Eu acho isso do caralho, mano. Isso é muito difícil ter. Então, por exemplo, assim, ó. O pessoal pergunta muito assim, ah, como que vocês se conheceram? O que que... Tiago, o que que você viu na Isa? Mano, desde o primeiro dia a gente teve umas conversas tipo, uns assuntos muito cabulosos que tem casal que talvez em um ano não teria. De falar, por exemplo, de trauma do passado ou como que foi um ex-relacionamento ou uma coisa que ela odeia, uma coisa... Sabe uns assuntos bem cabulosos mesmo, mano? E você consegue... Não, não. Você entendeu? Sei não. Por isso que eu falei, acho que você tem muito cara que tipo assim... Se tem alguma coisa que você achar que você... Todo mundo aqui dentro. É, eu tô tentando entender. Todo mundo sempre olhou, mano. Não, é todo mundo. Vocês já tiveram esse tipo de coisa também ou não? Esse tipo de assunto assim ou... Vamos longe. É? Eu fui host de um podcast. Fiquei quatro horas ouvindo. Ah, é? É? Fui host de um podcast. Primeira vez na vida eu fui host. Eu fui em 40 podcasts e pela primeira vez eu fui host, velho. Fiquei ouvindo. Mas continua. Isso é uma parada que eu acho do caralho também, entendeu? Então assim... Ah, legal. Isso é muito raro, velho. É muito, velho. Tipo assim, você conseguir... E é outra coisa também. Você acaba se entregando, né? Tipo, você tá colocando tua fraqueza pra pessoa. Pra caralho, mano. 100%. Isso é forte. Isso é forte pra caralho. 100%. É tipo assim, ó... Essa aqui é uma parada que eu tô deixando clara pra você que é um terreno que não é legal. Você tá sabendo desse terreno. Você sabe qual que é. Você pode entrar nele e sair a hora que você quiser. Mas estou te dando confiança pra fazer o que você quer fazer, entendeu? Perfeito. Eu acho isso uma puta maturidade. Então, por exemplo, eu sei coisas da Isa que se amanhã numa briga eu quiser pegar e cutucar... É, tipo isso. Tipo isso. Mas assim, ó... Se eu quiser, assim, amanhã ser um puta no pau no cu e na primeira discussão tacar isso na cara dela... Beleza, eu posso, entendeu? E vice-versa. Mas aquela coisa assim, ó... Você sabe qual que é um terreno tipo um lamaçal fodido? Pô aqui, velho. Você pode entrar a hora que você quiser e fazer o que você quiser. Então é um nível de confiança e também de maturidade que é, mano... Você tem que saber qual é a pessoa que você tá... Eu acho que vem maturidade... Tem uma piadinha que eu sempre falo, velho. Quando a pessoa me aborda e fala assim... Pô, eu podia tá matando eu podia tá roubando eu falo... Não, você não podia. Eu já corto a pessoa na hora. Não, você não podia, entendeu? E aí, tipo, você falou... Ah, ela mostrou a fraqueza dela que eu podia... Não, você não podia, não. E aí entra a maturidade. Aí você pegou... Exato. Aí que tá a maturidade, tá ligado? Quando você conhece a fraqueza da pessoa você não pode fazer nada com aquela fraqueza. Ou você ajuda ou você não faz nada. Exato. Maturidade pra caralho essa parada aí. Porque, mano, é uma arma que você tem na mão, né? A fraqueza dela ou uma experiência que ela viveu e por aí vai. Mas isso não te dá a liberdade de usar do ponto de vista negativo, né? Aí entra a maturidade de novo, mano. Porque é muito comum nos casais, tipo... Tá na flor da emoção a menina ou o cara começa a tacar os defeitos ou as fraquezas da pessoa na cara dela. Com uma reação de tipo... Ó, eu tô na merda mas você vai tá junto comigo agora, entendeu? Eu acho que é aí que entra a maturidade. Pô, você tá falando que eu sou um merda e eu podia tá... Não, não podia não. Não podia tá devolvendo, não, mano. Tá? Se você tá falando merda de mim mano, pensa muito bem no que você vai falar. Eu não vou devolver. Mas você vai falar uma vez só. E aí eu vou pôr na balança se isso é tolerável ou intolerável pra mim. E se é intolerável pra mim eu vou sumir, tá ligado? Vira a costa, tchau. Tchau, tchau. Acho que, tipo, não se reage. Mano, não se reage. Não se reage, tá ligado? No momento em que uma pessoa tá tacando merda na tua cabeça, mano você não reage, velho. Você decide se você vai aceitar essa merda na tua cabeça ou só. Você não reage, entendeu? Mas eu vejo assim também que a forma mais correta eu falo assim, cara... Isso é maturidade, caralho. Dependendo do que acontecer você não tem direito, tipo, de... Não, mano, você é louco. Reagir. Reagir, agredir, nego. Você tá louco. Seja óbvio, né, cara? Para. Tanto que eu até te falei das paradas, das respostas, né? A pessoa que me xinga na internet ela tá tentando fazer o meu dia pior. O que que eu vou ganhar fazendo o dia dela pior também, mano? O que que eu vou ganhar? Vai ser benefício pra quem essa parada? Se o meu dia já está pior. Ah, pronto, agora o seu tá pior também. Quem ganhou o quê? Ninguém ganhou nada. Ninguém ganhou nada, velho. Então, quando uma pessoa tenta estragar o meu dia, mano, eu só não tento estragar o dela. Eu faço questionamento. Mano, por que que você tá tentando estragar o meu dia? Por que que você tá gratuitamente me xingando? É tão legal, Ti, quando você responde as pessoas com perguntas, mano. Você desestabiliza muito a pessoa, mano. Eu uso muito a palavra gratuitamente. Irmão, tipo, por que que você tá aqui... Ah, eu postei até no story o cara falando Pô, Jesus volta, uma aula sobre isso. Falei, irmão, tem um trecho do meu curso que é como não ser uma pessoa chata. E nessa aula eu ensino que fazer comentários desagradáveis gratuitamente é coisa de gente chata. Então, compra o meu curso. Ah, você acha que eu fui olhar? Não olhei, não olhei, não olhei. Eu também não queria fazer o dia do cara pior. Mas ele veio e viu um defeito em mim, eu não vou ganhar nada indo lá olhar o Instagram dele, ver um defeito em ele e falar Não, mas e você? Que vantagem que vai ter essa parada pra mim, tá ligado? Então, eu não sou reativo, mano. Eu só questiono. Irmão, por que que você tá aqui me xingando, mano? Você não gostou do meu conteúdo? Então você segue em outros. Segue o que você gosta. Pô, eu achei que você falou uma merda. Tá bom, mano. Eu te dou todo o direito de achar o que você quiser. Você pode achar o que você quiser. Mano, eu não vou reagir, velho. Você acha que um hater é um fã? Não. Ah, sei lá o que eu acho, mano. Um hater é um hater. Não, não. Não acho, não. Eu acho que o hater... É o que eu te falei. Entra na questão da vaidade. Eu acho que tem dois haters, na verdade, mano. Tem um hater que é fã e tem um... Um fã, eu digo assim... Ah, tem um hater que é fã. Eu acho. Eu acho que os caras que... Mano, eu contei essa história hoje no almoço. Tem cara que... Contei sobre você no almoço hoje. Você falou bem ao Mauro e mim, hein, caralho. Ah, senti, velho. Foi uma experiência que eu vivi. É, você... Sentiu um zumbido no ouvido? Zumbido no ouvido. Não, conta aí, mano. Eu falei assim, o dia que a gente andou no shopping, eu falei, pô, cara, eu vi, percebi que tipo... Meu hábito desde os 14 anos de idade de falar números. 40% das pessoas reconheciam o Tiago. Aquele dia que a gente foi no Vila Olímpia, que foi? Foi, foi, foi. Ninguém te xingou. Ninguém gritou nada. E todas as pessoas que viam ou sorriam e chamavam o amigo pra ver também. Verdade, velho. Ou a pessoa não fazia nada. Então eu acho que no final das contas, a internet, ela dá a possibilidade das pessoas, dos carneiros virarem leões, né? Pô, se eu ver esse cara na rua, ele tá fudido. Eu acho que toda pessoa que tá numa condição, sei lá, de visibilidade, alguma coisa superior a gente, existe uma admiração interna. Vou dar um exemplo. Eu não, eu não gosto, não me apetece o Bolsonaro, tá ligado? Eu não gosto desse cara e eu tenho meus motivos pra isso, eu quero ser respeitado por esse motivo. Perfeito. Se ele entrar aqui na mesa agora, eu vou complementar esse cara, mano. Porque ele foi o presidente da república. Esse cara tem história pra contar, tá ligado? Ainda no... Mas talvez não é porque você tem uma maturidade, um nível diferenciado. Eu acho que não. Você acha que todo mundo... Não, eu não tô falando que todo mundo cumprimentaria ele. Eu tô dizendo que internamente rola uma admiração. Porque, tipo, ainda que eu não concorde com quase nada do que esse cara fala, eu ainda não concordo com, sei lá, as decisões que ele tomou no governo dele, eu falo, mano, esse cara foi o presidente da república, mano, esse cara tem história pra contar, velho. É um símbolo forte, né, cara? É um símbolo, velho. Eu acho que eu admiro muito as pessoas que têm história. E não importa se as decisões delas são as mesmas que a minha. Esse cara tem história, mano. E eu respeito gente que tem história. Eu não me importo se as opiniões são parecidas, se o jeito de ver o mundo é parecido, se uma pessoa tem história pra contar, essa pessoa já tem automaticamente o meu respeito, entendeu? E eu vou querer ouvir, mano. Eu vou querer ouvir. Eu vou... Tô pensando isso aí, mas... Faz sentido, né? Tipo, mano, você foi cancelado nacionalmente, velho. Não é pouca bosta, não. Isso é um acontecimento, caralho. Acontece com quantas pessoas no Brasil? Tipo, e eu admiro essa parada, mano. Eu não concordo com... Quer que eu cancele você, mano? Eu te ajudo nisso. Seja por isso, a gente faz isso. Talvez as tartarugas, né? Pois é. Não, tô brincando. Não, não, mas... Talvez... Mano, eu gosto de trocadinha. Você tem cara de tortuguita, né, mano? Você tem uma cara de tortuguita? Eu tenho, eu tenho. Tortuguitinha. Você vai comer primeiro os braços e as pernas, depois a cabeça, depois o corpo, né? E o canudo. Tem que comer direito depois. Será que vira eu comprar uma tartaruguita e dar um canudo pra ela? Filha da puta, mano. Eu tenho elógio. Chega, chega, chega. Não, Gui, ó. Essa questão, acho que você... Eu gosto de parar e pensar, mano. O pessoal sabe, assim, quem me conhece, sabe, se o Tiago parou pra pensar é porque alguma coisa... É, eu gosto, mano. Ele fala, porra, mano, isso aqui... Ah, a gente tava falando de fã e admiração, né, e tal. O hater. É, não, mas você falou, tipo, a parada, tipo, da história, né? Pessoas com história. Pessoas com história, mano. Mas eu concordo contigo, mano. Eu concordo contigo. Você sabe aquela música, My Way? De quem? Do... Limbiscuit? Não. Não, My Way. Joga My Way, de quem que é. É que tem um monte de gente que regravou ela. Vamos ver. O Elvis canta ela. Ah, é? O que que fala? É, mas não foi ele que fez. Frank Sinatra? Frank Sinatra. Maravilhoso. A música fala assim, basicamente, é... É... Eu... Vivi muita coisa. Vivi coisa pra caralho. E... Tudo que eu fiz, sofri pra porra por isso, mas... Tudo que eu fiz, eu fiz do meu jeito. Eu fiz com a minha verdade. Eu fiz acreditando que era certo. E eu não sou engenheiro de obra pronta e não sou principalmente com as pessoas. Você faz uma parada, eu não vou ficar sinalizando o que que você deveria ter feito. Se você fez uma coisa, é porque você achou que era certo fazer aquilo. E eu não faço isso nem com as pessoas e nem comigo mesmo. É muito comum a gente tomar uma decisão e a decisão não dar errado e a gente ficar, ah, não, eu deveria ter feito... Não, você não deveria nada. Se você fez aquilo, é porque você acreditou que naquele momento daria certo. E eu não vou ficar me hostilizando. E a música fala isso, mano. Eu sofri pra caralho, eu vivi muita coisa, mas o importante é que no final de tudo isso, eu vivi a minha verdade, mano. Eu vivi o que eu achava certo. Eu vivi o meu jeito, entendeu? E... Sei lá, o Trump é um cara que é assim... Eu lembro do Trump com a música My Way, mano. Um cara maluco. Tipo, o cara fala umas palavras que não deveria ser falada. Mas eu olho pra esse cara e falo, mano, esse cara é louco, mas eu admiro esse cara, tá ligado? Porque ele tem a verdade dele, ele tem a personalidade dele e ele fala o que ele pensa independente do que as pessoas vão achar disso. E é um valor que eu vejo. Eu admiro pessoas assim. Não me interessa se eu concordo. Eu admiro pessoas que têm coragem, mano. E pessoas que têm coragem incomodam demais, velho. Demais, demais, demais. Porque essas pessoas despertam fraqueza nos outros. Se você tem coragem de fazer uma parada que eu não tenho coragem, eu vou me sentir mal por isso. E vice-versa. Eu vou me sentir inferior por isso. E ponto final. Entendeu? Então, coragem é uma parada que eu admiro demais, mano. E pra você viver a tua verdade, velho, viver a tua personalidade, a tua autenticidade, falar o que você realmente acredita, você tem que ter uma pica muito grande, mano. Não é pra qualquer um essa parada. O cara sentar na mesa e falar, eu acredito nisso. Ah, mas o que é que vão falar de você? Mano, não interessa. Eu acredito nisso, mano. E ponto final. Entendeu? Boa, boa, boa. Tá top, hein, velho? Top. Tá top, hein? Temos dois superchats aqui. Mais dois, velho. Paulo Minoso. Vai até as nove? Já são nove, caralho. Não, é nove. Vai até hoje. A gente começou a que horas? Uma meia hora. Sete. Nove, dez, nove, vinte. A gente começou sete. Você tem um tempo aí, não tem? Faltam vinte minutos. Bom, vamos lá. Superchat. Vamos fazer dinheiro. Minha mãe caiu na minha frente quando eu tinha seis anos e no meu subconsciente tenho medo de ser abandonado. Caiu o quê? Caiu, acho que tropeçou e caiu. Ela morreu? Não, acho que não. Não sei. Não tá escrito aqui. Dica de como resolver isso? Não, me ajuda, então. Nunca me relacionei, tenho trinta e dois anos e quando arrumo alguém quero fazer de tudo pra ela não me abandonar. Mas ela caiu na droga? Acabo se focando. Acho que caiu e morreu. Vamos ver aqui. Não, é verdade. Minha mãe morreu quando eu tinha seis anos. Ah, mas ela morreu. Ah, então, tu me ajudou. Ele falou, caiu? Não, mas é que ele refez a pergunta e colocou que caiu. Ah, ele resolveu. Caiu e morreu. Não sei, morreu. Não tem a mãe mais. Morreu quando já... Sei lá, mano. Isso aí. Tá, a mãe dele morreu quando a gente tinha seis anos e idade. Isso aí, ó. E ele tem parado de ser abandonado? É, nunca me relacionei, tenho trinta e dois anos e quando arrumo alguém... Paulo. Tá, a gente não... Paulo, vocês conhecem muito mais do que eu, tá ligado? Eu não posso falar qualquer... O seu diagnóstico, Paulo, é esse. Com esse monte de informação que você deu. Acabou nem uma pergunta, tudo mal contado. O João contou que nem o cu. Nem uma pergunta foi boa. O negócio, ele contou que nem o cu. É verdade. Vem a ler depois aqui pra você. Não, não, de boa. Ô, Paulo, não dá pra saber, meu. A gente estaria sendo muito inconsequente falar qual que é o diagnóstico desse cara, tá ligado? Pode ser uma característica, sim. E que legal que ele fez o exercício de fazer essa associação. É. Isso é uma das coisas mais difíceis, né, cara? Você entender por que você é assim. Nossa, é muito difícil, mano. Você descobrir qual que é a causa do negócio é muito foda, velho. Tanto que terapia é um bagulho pra você fazer pra sempre, velho. Porque o Guilherme de hoje não é o Guilherme de amanhã. Exato. Sempre vai ter coisa pra você desenterrar e melhorar. Sempre, velho. Mas eu vou falar, 32, que idade tem esse cara? 32. Pô, eu tenho 27 e nunca namorei também. Mas provavelmente não foi os mesmos motivos que o Paulo, entendeu? Mas eu acho, cara, o seguinte. Pelo menos na minha perspectiva, Paulo. Acho que ele tá perguntando e tá pagando pra perguntar, então é pra nossa perspectiva, né? A minha perspectiva não é medo de nada. A gente é movido ou pelo medo ou pelo prazer. A minha perspectiva de não namorar é o prazer. Eu gosto da minha vida. Eu gosto do meu jeito e eu não tenho medo nenhum de ser abandonado por ninguém. Porque eu conheço minha vida sem ninguém. Então eu tô muito realizado. Talvez o que move o Paulo é o medo, mano. Talvez. Mas, mano, como é que eu vou saber? Não dá pra diagnosticar, não, velho. Vamos tentar aqui, Guilherme, ó. Sei lá, partindo desse pressuposto aí... Os caras ficaram bravos que a gente riu do Paulo. Não, eu não ri do Paulo, gente. Eu ri porque a voz do senso contou tudo errado o negócio. Não, mano, mas veio tudo picado, o bagulho, velho. Não consegui interpretar também. O João foi muito objetivo. A gente morre... E qual que é o negócio ali? Mano, morreu. É, morreu, velho. Eu não entendi, exato. Por isso. Ninguém faz... E foi engraçado. Mas, enfim. Não foi engraçado a morte da tua mãe. Foi engraçado como foi... Como foi lida a pergunta. Perdão, Paulo. Cara, ó, eu vou falar assim, ó. Eu vou falar um pouco agora por mim. Vai. Eu gosto quando você fala, tipo, sobre se expor ao caos. Que eu acho que isso é uma coisa muito foda. Eu tenho uma analogia, não sei por que que vem essa analogia, mas, embora eu nunca tenha sido mordido por um cachorro, eu sempre uso analogia. Ah, imagina se foi mordido por um cachorro. Você tem que viver essa experiência. Então, trabalha de carteiro igual eu, mano. Você vive rapidão. Você nunca foi mordido por um carteiro? É dois dias de amarelo na rua. Tipo assim, mordido. Anda de amarelo em rua e dizem gente simples, mano. Vai ter 18 cachorros soltos e eles vão morder você, mano. E pronto, você viveu essa experiência. Pois é. Vê aquela cara encapetado, né? Aquela cara... Quem? Lulu encapetado. Quase tomei uma mordida. É só o Lulu Lazareto lá, cara. É só o Lulu Lazareto lá, cara. O Lulu Lazareto quase me mordeu. Mas eu falo isso assim, ó. Cara, imagina que você foi mordido por um cachorro e você pegou trauma de bicho, entendeu? Você não quer mais ver o cachorro na frente. A única forma de você vencer isso é voltar a se reaproximar de cachorro. Não tem como, entendeu? Ah, peraí. Agora eu percebi que não são todos que mordem. Ah, na verdade eu percebi que quase nenhum morde. Aquele lá me mordeu, entendeu? Então assim, no caso dele, se eu pudesse dar uma dica assim, meu, o cara tem que se expor a esse risco, entendeu? Vai tomar no cu um pouco, vai se fuder. Perfeito. Mas ele vai começar a quebrar esse medo, cara. Na prática. Concordo não, concordo. Que é o que você fala, tipo, se expor ao caos, que eu mordo pra caralho, entendeu? Eu acho que pra mim é a melhor maneira de vencer medo. A minha história de montar em boi lá, tipo, viralizou pra caralho também, mano. A gente cria... Existe um medo que tá muito mais dentro da nossa cabeça do que dentro da realidade, entendeu? A primeira vez que eu fui montar em boi, eu tinha certeza que eu ia morrer, velho. Certeza, mano. Tem um bicho de mil quilos aqui embaixo de mim, velho. E ele não me quer em cima dele, entendeu? Exato. Então, eu vou ficar com a força pra ficar em cima e ele vai fazer a força pra me derrubar, entendeu? E aí, quando eu caí daquele bicho, eu tomei uma cabeçada dele. Tomou, mano. Tomei, levei, levei. Levantei, tipo, tonto. Corri pra uma porteira. E no momento em que eu descobri que eu não morri, eu queria de novo, velho. Prende outro aí, mano. Então quer dizer que eu não morro, entendeu? Eu acho que... É o Will Smith falar isso. Eu acho, tipo, por trás de pular de paraquedas, mano, a melhor sensação é você descobrir que não morre e a experiência do pós-morte, do quase-morte, do pós-morte, só Jesus voltou a se pá, né? A experiência do quase-morte é uma experiência maravilhosa porque você descobre que aquele medo é automaticamente quebrado, entendeu? Chegou uma época que eu montava em boi de shorts, mano. Que se foda, shorts é descalço, mano. Qualquer coisa eu pulo dele, entendeu? E, cara, eu vou te falar. Cara, tem uma... O Zayel Desaner, quando ganhou do Poatan na última luta, ele catou o microfone do maluco e ele falou assim, eu tô vivendo a maior felicidade da minha vida e eu só tô vivendo uma felicidade desse tamanho porque eu sofri muito pra conseguir isso. E eu acho que, tipo, tristeza e felicidade, elas são equivalentes. Se você tem uma vida muito feliz, a sua tristeza também vai ser muito tristeza. E o Zayel falou, tipo, quer viver essa felicidade que eu tô vivendo? Você vai ter que viver tristeza, mano. Você vai ter que viver frustrações pra chegar a esse nível de pico de felicidade. Quer sentir a felicidade que eu senti montando em boi, pós-montar em boi? Você vai ter que montar no bicho, mano. Você vai ter que ver qual que é, entendeu? Pô, quer sair do trauma? Você tem que encarar esse negócio de frente, mano. Não tem outro jeito, velho. Vai doer? Provavelmente vai. Mas não vai morrer, mano. Não vai morrer. E descobrir que você não morre numa parada que você tinha certeza que morre, é maravilhoso, mano. É maravilhoso. Só é ruim quando você morre, né? Daí não tem o que fazer, né? Aí eu já não quero incentivar. Tinha outro superchat, não tinha mais um aqui. André Torres mandou 10 reais. O cara tá... O cara tá em Portugal, cara. Boa noite a todos. Contudo de primeira. Tiago, vai continuar com a série do canal Tiago Schultz e companhia? Me amarro no conteúdo mais sério. Parabéns, Guilherme, pelo trabalho. Pode abordar um pouco sobre pornografia e malefícios? Você participou com a gente? É, vai tudo pra você as perguntas, mano. Ah, é pra mim? É pra você, velho. Parabéns, Guilherme. Mas ele falou, é, não sei o que lá, Tiago... É, aquele que você gravou com nós, com o Gambit, lembra? Que você gravou? Perguntaram, você vai continuar aí. Sim, lógico que eu lembro. Você lembra? Foi massa, né? O Bernardo e o Bob, não acredito. Foi, foi. É, velho, conexões. Como que ele chama o rapaz aí? Você vai continuar o bagulho? Vamos continuar. Português, Portugal. Português, Portugal. Voltaremos em breve. Tiago, só eu estou a rir. Estou aí, estou. Só eu estou a rir da pergunta. Estou aí, eu falaram. Só estou a rir de caralho. Que a maneira que essa pergunta foi introduzida. Conta que pariu muito bom o Ricardo Cardoso. É, o grande cara. O que que isso... Pornografia? Fabizão, mano. Se cascar uma brunha faz mal. Não, não, não. Não, os macacos... O chimpanzé bate punheta, mano. Não, pode bater tua punheta, na boa, mano. Não, pornografia fode. Pornografia fode. Chimpanzé bate punheta. Bate... Chimpanzé bate punheta, mano. Você não sabia? Ah, sei lá, mano. Ficou procurando. O que um chimpanzé faz? Chimpanzé batendo punheta no YouTube. Quais animais batem punheta? Ah, eu gostava. Eu tinha uma professora especialista em chimpanzé. Era muito legal. Mas... Já destrou, mano? Já destrou a zoeira, mano? Pornografia. Qual a tua visão sobre pornografia, mano? Obviamente faz mal, né, mano? Ponto número um. O ângulo, aquele ângulo, não existe, né? Só pra usar pelo menos aquele pove, né? Que seja pelo menos um ponto de vista, né? Agora o sexo... A arte da pornografia nem fuderam, né, mano? Porque, de fato... Cara, vai te... Vai te deixar totalmente fora do que é realidade de sexo. Vai te deixar totalmente fora. É viciante pra caralho essa merda. E você vai entrar num limbo de fazer várias vezes por dia. Porque é um prazer de graça, né? É gratuito, mano. Você entra lá, resolve o problema em 15 minutos. E você tem um pico de prazer em 15 minutos, né? E o teu corpo vai pedir de novo. E de novo, de novo. Acho que... Bater punheta pra mim não é problema. Não vejo punheta como problema. Se passar de três por dia... Aí já começa a ser problema, né? Mas a pornografia, mano, não dá não, velho. Vai fuder o teu cérebro com certeza. Em todo sentido possível. Inclusive no teu desempenho sexual, né? O que você acha? Ah, tem um monte de tudo que fala disso, né? Tem, tem, tem. Agora eu vou falar do sim, mano. Tem um monte de estudo falando disso. Cara, o que eu mais vejo... Tem essa questão, tipo, do vício. Eu já dei uma olhada, tipo, até em estudo que me compara... O vício da pornografia igual ao vício da cocaína. E eu acho que é realmente isso aí, entendeu? Que dá um pico tão fodido de dopamina que é igual da cocaína. E é um caminho sem volta porque você vai escalando cada vez mais. Isso, exato. Começa a ser uma pessoa normal. Outra coisa é duas de uma vez. Depois é suruba. Depois é uma égua. Depois é uma vaca. Um anão, um anão, tá ligado? Um anão, é. É, você vai escalando. Uma tortuguita. Mas é igualzinho droga, mano. Exato. Você cheira uma grama, você é um bagulho. Depois duas gramas, depois cinco gramas, depois dez gramas. É igualzinho droga, mano. E aí você vai depois pro craque. Até o anão é muito bom. Até o anão. Irmão, você tá vendo que o anão é porque você já tá no limite, velho. Pelo amor de Deus. Um abraço pro Ítalo que adora as anãs. E aí eu acho que uma coisa que pega muito, Gui, assim, ó. Isso assim, já troquei ideia com alguns amigos meus e eu concordo também, mano. Eu vejo que, assim, ó, o principal malefício da pornografia, mano, o cara fica medroso, mano, com mulher. Mede de broxar, você fala? Não é nem broxar, mano, mas medroso. Trocar ideia. Uma certa fobia social, o cara tem... Porque, mano, é muito cômodo você ver uma bunda na tela, entendeu? Linda, linda. Quando você fala assim, puta, mano, beleza, fiz um compromisso comigo. Dois meses sem pornografia. Pra eu comer alguém, vai dar trabalho, porque vou ter que conhecer, vou ter que sair de casa. Fudeu, hein, entendeu? Então, assim, ó, o cara, ele vai ficando muito medroso, mano. Ele vai criando muito medo quando ele só consome a pornografia, entendeu? E muito confortável, muito cômodo, né, mano? Muito cômodo, velho. Muito cômodo. Muito cômodo. E aí, assim... Não, é o que eu te falei, eu não vejo problema na punheta, mano. Mas na pornografia, ela é problemática pra caralho, com certeza, mano. E passou de três por dia, já se torna problema também, meu amor. A não ser que você tenha 12 anos. Bate suas nove por dia, não dá nada. Tá descobrindo, tá descobrindo, vai que vai. Outra pergunta, Voz da Consciência. Vamos lá, esse é punk, hein, Oliveira. Chama Oliveira mesmo, cara. Não me acho atraente em nenhum aspecto, como mudaria isso em mim? E aí, Gui? Tá, pergunta pra ele o que ele acha atraente em homem. Não consigo fazer a pergunta de volta. A resposta que você me der é isso. Mas ele não consegue colocar no chat, será? Não, não, essa pergunta veio da caixinha. Então, fala de novo. Não me acho atraente em nenhum aspecto, como mudaria isso em mim? Tá, eu acho que, tipo, ponto número um. Vou falar por mim. Exato. Eu não conheço maluco, né, mano? Tanto que a parada da Redpill não encaixava muito bem no começo, porque é o seguinte. A Redpill fala muito na parada do valor social, né? E profissional, e dinheiro, e tudo mais. E eu nunca tive dificuldade com mulher na vida, mano. Nunca tive. Isso não é um problema que eu vivi. Não é uma das frustrações da minha vida, é parada de mulher. Porque eu sempre tive muita lábia. Eu sempre me comuniquei muito bem. E como eu não tinha porra nenhuma, a única coisa que fez eu ficar mais atraente era ler pra caralho. Eu lia pra caralho, mano. E eu tinha muita habilidade em colocar o que eu tinha lido pra fora. Tá. Então eu comecei a me tornar um cara mais interessante no momento em que eu abri a boca. E, meu, homem e mulher. Se eu sento com uma menina e eu acho ela inteligente, automaticamente eu vou achá-la mais gata. Automaticamente eu vou achá-la mais gata. Tipo, às vezes a menina não é bonita, mas... Ela vai se tornando mais bonita pelo jeito dela, pela capacidade de se comunicar, por ser inteligente. Então, de ponto número um, mano. Se torne alguém interessante. Riqueza cultural, bagagem de música, bagagem de livro, bagagem de filme, bagagem de localização geográfica. É muito legal, por exemplo, você chega... Você vai falar com uma menina que ela é do Amapá. Você fala, não, eu conheço o Amapá. Você mora onde no Amapá? Ah, eu moro em outra cidade. Eu conheço a cidade, meu. Tipo, essa riqueza geográfica, eu acho que é uma parada muito conectiva. Porque te dá a liberdade pra conversar com qualquer ser humano que existe. Então, meu, primeira coisa, bagagem e comunicação. Você vai se tornar uma pessoa muito mais atraente. Depois, coisas compráveis, tá ligado? Estilo de roupa, que não precisa ser cara, você não precisa ser rico pra andar estiloso. Questão de barba, questão de cabelo, questão de academia, questão de um monte de coisa, entendeu? Pô, você não se achar atraente em nada, meu parceiro. Em nada, velho. Sei lá. Foda, hein? Triste, hein, mano? Porque geralmente o homem é ao contrário, né? A autoestima do homem é tipo, caralho, eu sou tão foda. Ele é ao contrário, né? Não, não me acho bom em nada. Você acha mesmo, Gui, que os caras têm essa autoestima mais alta mesmo, no geral? Mano, eu acho, velho. Eu acho que ela tem... Eu tô tentando pegar aqui. Ela tem a autoestima mais alta do que a mulher no geral. Tem, tem, mano. Tem porque, tipo, existem várias pesquisas que, tipo... Eu acho que tem mesmo, cara. A mulher, tipo assim, qualquer coisinha, ela já tá sentindo um lixo. Já começa a comparação com outras mulheres. Você sai na rua e sai perguntando de 0 a 10 que nota que o cara se dá. A maioria dos caras vai dar um 7zão. A maioria dos caras, ah, eu sou um 7, eu sou um 8. E você olha o cara, o cara, tipo, cara de cortador de cana. Vai ser cancelado, mano. Não tem nada a ver com esse negócio. Ah, é que eu tenho, cara. Eu brinho, eu faço a brincadeira de eu tenho cara de cortador de cana. E aí você pergunta na maioria das meninas, menina gata. Pô, acho que eu sou um a 5, talvez 6, entendeu? A autoestima do homem, ela é mais alta porque é um reforçador maior. A não ser que a menina nasceu bonita. Se a menina nasceu bonita, mano, ela teve muitos reforçadores na infância. Isso é fato. O que eu falo assim? Aquele monte de gente falando que você é linda, maravilhosa, que bonequinha, né? Mas isso... Ah, mas quem é bonito sabe que é bonito, né? É. Pelo amor de Deus, cara. Quem é feio é feio. Tem que saber, né, caralho? Coitado, cara. Você tá falando... Não, não, eu tô falando no geral, cara. Não, você tá falando que ele sabe que ele é feio. Não. Foi exatamente o que você tá falando. Brincadeira. Ficou sem graça, mano. Ficou sem graça. Não, não, cara, você é mó gato. Você deu um cincão, né? Não conheço o cara, não via a cara do cara, mano? Não, eu concordo. Que nota você dá aqui? Um 6,5. Você cria confete, né, mano? Não, em relação a quê? Não, não sei. Que nota você dá de beleza? Ah, 6,5. Beleza, 6,5. Não dá mais do que isso, não. Vamos ser realistas. E você, Tiago? Tem um store por aí, né? Tem um seisinho, mano, tá bom. Tem um cinco, se pá. Tem uns cinco. Cinco é de um 6,5. Tem uns cinco. Sete eu já achou. Tem uns dois. Tem uns dois, beleza. É, não, o cara que era... Gosta de um confete, né? É humildade, é humildade. É um dois. Não, imagina. Honestamente. No sentido de valor social, eu dou mais, né? Mas no sentido de beleza, 6,5 tá bom. Tá bacana. Ô, Gui, você quer puxar alguma coisa aí, Consenso? Não, cara, o Paulo perguntou aqui. É Paulo mesmo, cara. Tá. Ó, Gui e Tiago, não me relacionam porque gosto comer gente. KKK, diferente. Isso é um problema? Fala tu, Gui. Ajuda aí. Eu não acho, não. Eu acho ótimo. Faz o que você quiser. Você tá feliz, mano. No final das contas, é isso que a gente quer. Eu acho que o cara tem que ser muito fiel, mano. Muito fiel àquilo que ele... Igual a gente falou, cara. Permita, assim, deixa o cara gostar daquilo que ele gosta, né? Uhum. Por exemplo, tá? Eu gosto... Cara, eu acho que assim, ó. Tem cara que tem... Não sei nem se é perfil a palavra, manjiga. Mas assim, ó, tem cara que gosta de ter alguém. Tem cara que gosta de ser solteiro. Tem cara que gosta, tipo, de um híbrido. Ele gosta, tipo, de estar solteiro uma época e estar com alguém uma outra, entendeu? Então, veja assim, tem muito cara que... Ai, não, mas... Pô, tem problema se eu já quiser namorar depois de seis meses. Fala, mano, não tem problema, entendeu, velho? Vocês estão muito presos nisso. Você tá feliz e não tá prejudicando ninguém, mano? Exato, exato. Acabou, tá ligado? Acabou. Ah, tô solteiro porque eu gosto de comer gente. Tá feliz? Tá feliz? Tá prejudicando alguém? Não, não tá. Então tá perfeito. Tá usando a camisinha? Ótimo, então ótimo. Tá com quantas da ST ainda? Aí ele fala, três tratadas. Aí sobra um monte, tá ligado? Roda, velho. Eu tenho que irregular as minhas piadocas. Ó, pergunta final da minha parte. Da sua parte? Boa. Ivan, qual o postamento de vocês sobre o filme da Barbie? Não assisti. Você assistiu? Eu não assisti, pitaquei, todo mundo me odiou, mano. Eu não assisti, pitaquei sobre... Eu não assisti. Galera, odiou, velho. A maioria ficou puta comigo. É, o que você pitacou? Ah, deu uma pitacada pra dar uma causada lá. Eu falei que... Eu vi bastante coisa do pessoal. Sem assistir, você me fudeu. Eu quero te ajudar, mas não dá, né? Não, mas não assisti, mano. Então, mas por que você pitacou sem assistir? Porque eu gosto. Eu gosto de pitacar também, velho. Eu gosto de problema. Tem gente que falou assim, ó. Não, por que você não pode pitacar sem assistir? Cara, eu falei, eu posso pitacar no que eu quiser, velho. Sim, sim, sim. Eu posso pitacar no que eu quiser. Concordo. Não, aí eu pinto aqui, tipo assim, com base em resenhas e coisas que o pessoal falou. Vi bastante coisa, tipo, interessante. O que que fala o filme? Quem assistiu? Você assistiu? Não. Alguém assistiu nessa sala? O Guia assistiu. Falei, rapidão. Os dois, os dois Guias assistiram. Ó, Guia assistiu. Ó, Guia, velho. Nossa, outro mundo eu vim pra cá agora. Voltei pro mundo real. Ouvir. Eu, assim, do filme em si, eu não gostei muito da história. É meio... O que que ele fala? Qual que é a história? Ah, é bem feminista, né? Bem feminista. Qual que é a história? É tipo assim, ó, se eu me corrigo se estiver errado, pelo que eu vi, né? Pelo que a gente viu de resenha. É tipo assim, é um mundo, por exemplo, em que as Barbies são tudo. Certo. E os Kens, que são os homens, são tudo otário, idiotas, servem só, tipo, de step e tal. É como se fossem uns pau-mandado, entendeu? E as mulheres são muito fodas. É isso, né? E tem uma... Eu acho que tem até uma cena inicial, se eu não me engano. Essa me chocou, pelo que a gente viu lá, né? Que é, tipo assim, tem umas meninas brincando de boneca. Boneca, né? Era boneca, né? Aí quando chega a Barbie, tipo, as meninas, tipo, jogam a boneca pra cima. Pra longe, entendeu? Por quê? As bonecas representam, tipo, as crianças, os filhos. Então é como se as meninas pequenas tivessem abrindo mão da maternidade pra seguir, tipo, a Barbie, tá ligado? Entendi. É cheio de mensagenzinha subliminar, tipo assim, ah, é ruim você ser mãe, é ruim você... É ruim, tipo, os homens não servem pra bosta nenhuma, então... É recheado dessas merdas. É isso, né, Guilho? Tem essas paradas, né? É, conta uma história de um mundo perfeito em que as mulheres... Mas, meu, eu vou falar uma coisa... Aí eu fui lá e dei uma pitacada nessa merda. Eu vou questionar, eu vou trazer um questionamento pra essa mesa. Eu tenho batido muito na tecla na questão do contexto e público-alvo, mano. Tá. Aconteceu com o Tiago Nigro, recentemente, que ele postou aquele vídeo falando que não há nada, não há pobreza que resista a 14 horas de trabalho. Ah, eu vi, sim. Deu um B.O. isso aí, né, cara? Deu um B.O. do caralho. Mas é o seguinte, vamos estudar o caso. O Tiago Nigro, ele produz conteúdo para empreendedores. Tem um cara que é meu concorrente, que ele trabalha 14 horas por dia e ele ganha 1 milhão de reais por mês. Eu não trabalho 14 horas por dia, eu ganho bem menos que isso. Dentro do universo de empreendedores, de fato, se você trabalhar 14 horas por dia, você vai ganhar mais. Agora, dentro do universo normal, o cidadão médio, o padeiro, o pedreiro, ele vai trabalhar 14 horas por dia e ele vai ganhar pouco. Só que a pergunta é, quem é o público-alvo do Tiago? Empreendedores. Pra quem que ele falou? Pra empreendedores. Por que que a gente tá cancelando ele, então? Exato. Eu não cancela ele. Na verdade, eu não achei nada de mais. A parada do podcast aqui, por exemplo, isso aqui é um podcast de Red Pill. Por que que eu falei que eu achei zoadíssimo a Globo botar a tua frase no meio da Paulista do nada? Ah, é verdade. Porque é totalmente fora de contexto. Fora de contexto, exato. Totalmente fora de contexto. E a gente tem que respeitar contexto e público-alvo. Você tem o direito de achar o filme da Barbie uma bosta. Só que a gente tem que entender que o público é feminino. A ideia é essa. Exato. Entendeu? Então, tipo, a gente tem o direito de achar uma bosta e a gente tem o direito de entender o público deles e tá tudo certo. Por que que eu evito a crítica, mano? Eu evito criticar, por exemplo, quando o bagulho não é feito pra mim. Porque eu não gosto quando a pessoa critica quando não é feito pra ela. Quando não é feito pra ela. Entendeu? Então, ó, irmão. Você produz seu conteúdo pra você e consuma o produto pra mim e eu tô te criticando. Você percebeu, né? Vai tomar no seu cu. Eu tô lançando provocações aqui. Mas você falou porque eu fui pitacar no bagulho da Barbie? Pitacar num bagulho que não é teu público-alvo. Mas é o que eu te falei. Você tem o direito de fazer isso. Você tem o direito de criticar. Sim, sim. Mas é mais inteligente você entender que o bagulho não é pra você. Mas eu sei disso, óbvio. Tanto é que eu não fui nem ver. E eu falo isso. Eu falei, cara, eu não fui nem ver. Entendeu? Tipo assim, eu não fui, não vou. Mas eu vou falar o que eu acho, entendeu? Não, é, de fato, pelo que eu ouvi falar da história também, é um mundo de fantasia. Um mundo de fantasia. É isso. Na verdade, eu dei uma polemizada no final. Por isso que deu um pouquinho de treta. Mas tem uma pergunta final. Eu dei uma polemizadinha. Manuela Dias. Gui, por que você não quer ter filhos? Vi um corte sendo sem groselha sobre isso. Eu não quero ter filhos no curto prazo. Agora eu vou facilitar a minha vida. Fui muito cancelado. Como eu fui cancelado, velho? Qual que é o nome da menina? Manuela Dias. Manuela. É o contexto também, velho. Tipo, hoje a minha perspectiva é essa. Eu acho um porre, a minha vida tá muito boa e eu não quero. Porque eu quero continuar do jeito que ela tá. Daqui três anos eu mudo? Talvez. Daqui dois anos eu me apaixono e mudo? Talvez. Daqui dez anos que seja? Talvez nunca também. Talvez nunca também. Entendeu? Por que eu não quero? Porque hoje eu acho que estragaria uma vida que eu acho que tá boa e que eu tenho direito de achar que tá boa. E eu quero continuar vivendo ela. Até eu falar, caralho, eu quero mudar. E aí talvez a mudança envolva filhos, talvez não envolva filhos. É só isso. Só isso. Não existe nada de mais radical. Eu acredito que muitas pessoas se incomodam... Quando você foge do padrão. Exato, exatamente. Então assim, na verdade o que... Minha percepção, posso estar enganado. O que eu acho que incomoda as pessoas não é o que você quer fazer. É você ter certeza do que você quer fazer. Concordo. Entendeu? Então assim, mano, esse cara tá tão certo do que ele quer fazer que isso me incomoda demais. Porque eu não tenho essa certeza, eu não tenho essa segurança, eu não tenho essa clareza. Se você perguntar hoje pras pessoas, cara, isso pode parecer papo de coach, mas não é, tá? Ilícita agora como você quer estar daqui cinco anos. A mãe ainda não sabe, mano. E nunca parou nem pra pensar, entendeu? Então assim, quando você fala assim, mano, eu não quero ter filho. Ou eu não quero namorar. Ou eu quero namorar. Ou eu quero fazer isso. Assusta muito que você tenha certeza daquilo que você quer. Por mais que não seja 100% certeza. Historicamente, velho, todo ser humano que se propôs a falar alguma coisa diferente do comum foi... Olha o Jordano Bruno, mano. O maluco foi queimado em fogueira. Olha, é sério, sério. Ainda tá bom que as pessoas estão dando liberdade da gente achar as coisas, né? Mas se você tem uma verdade sólida que questiona o sistema, mano, quem está no sistema vai te... Vai te aprimir, mano. E é isso. Só que eu acho... Sinceramente, eu acho que existem algumas coisas que só o tempo vai... Vai dizer se foi bom ou se foi ruim. Teve muita gente, obviamente, que 99% do público me cancelou. Que tem pai e filho. Que tem filho. Mas teve um comentário que me chamou a atenção de uma mulher que tinha muita curtida. Gente, eu tenho duas crianças e eu tô errado em... Em... Em concordar com esse cara. Concordar com ele. E tipo... Obviamente a galera falou, tá, tá errada sim. Tipo, caralho, eu não posso... Eu não posso achar cansativo ter filho. Porque a minha fala foi... Eu acho extremamente cansativo. O dia a dia pesa. Na romantização é fácil. Eu viro aqui... O que você acha do teu filho? Não, meu filho é o amor da minha vida. Meu filho é tudo pra mim e tal. Aí chega lá e trata mal o filho. O filho começa a chorar e quer mandar o filho calar a boca. Mano, eu... Eu tenho uma pessoa que eu conheço no meu prédio... Que se eu perguntar pra ela o que é ter filho, ele vai falar que é a melhor experiência da vida humana. E que ter filho é a melhor coisa do planeta. E aí grita... Todo dia você ouve gritando com a criança. Todo santo dia. E ameaça. Tipo... O papai não gosta mais de você. Você fazendo isso. E eu escuto essa merda. E eu que sou o cuzão porque eu falo que eu não quero ter filho. E ele é um pai de família maravilhoso. Vai se fuder, meu. E sem falar bagulho de divórcio. Tem gente que trata filho igual cachorro hoje, mano. Ó, divorciamos. Tem a criança. 15 dias na tua casa e 15 dias na minha. Como se fosse um passarinho que você tem que dar ao piste, tá ligado? E aí você vai falar pra mim que ser pai é foda? Você nem gosta do teu filho, mano. Você nem quer estar junto com ele. Você quer, sei lá... Você quer ir atrás de puta e deixar teu filho com a tua mãe, tá ligado? Para com essa fita aí, mano. Então, tipo, eu tenho a minha verdade. Hoje eu não quero porque eu gosto da minha vida, mano. Só não vem encher o meu saco porque tua vida é chata? Você sabe que é chata? E aí você... Não, esse cara tá errado. Não, mano. Não. Deixa eu ir em paz e vai... E mantém teu discurso, mano. Você lembra que a gente falou o que é ser homem? Foi, foi, foi. A nossa definição de homem é, tipo, assumir a verdade e viver a responsabilidade dessa verdade. Eu sou essa... Ai, o Romano, minha família é tudo pra mim. Beleza, vive essa parada, mano. Deixa eu viver a minha parada também, mano. Só isso, tá ligado? Hoje eu não quero. Daqui dois anos talvez eu... E não me encha a porra do saco. E me dá o direito, mano. Mano, meu pai me ligou com essa fita aí, mano. Eu fui almoçar com a minha família. Sério? Meu pai me ligou se eu tava bem, mano. É, mano. Vocês acham que é fácil? Eu tenho família, cara. Meu pai me ligou. Meu pai me ligou. Fui lá almoçar. Pô, filho, eu tô recebendo muito vídeo de você falando a parada de filho. Você tá bem? Tipo, tua cabeça tá boa? Você tá... Você vai eu explicar pro meu pai? Não, pai, estou, estou bem. Tá ligado? E aí, e ele com medo, tipo, do cancelamento. Porque, tipo, os amigos dele estavam falando mal de mim. As pessoas do círculo dele estavam falando mal de mim. E ele tava triste, com medo de eu ficar triste com isso. Falei, pai, é minha verdade. E eu sou muito homem pra assumir minha verdade, mano. Só isso, tá ligado? E outra coisa que eu falei pro meu pai desde quando eu comecei a trabalhar na internet. Meu pai e minha mãe. Minha mãe é um pouco mais sensível, porque ela... As paradas que chegam pra ela, ou não? Bem mais, bem mais. Mas eu falei muito bem claro. Tô começando a trabalhar na internet. Eu tenho um vídeo viralizado com um milhão de visualizações. Eu sou polêmico desde criança. Vocês sabem disso. Existe uma possibilidade muito grande das pessoas me cancelarem. E, tipo, o bagulho é o nível nacional mesmo, mãe. O bagulho vai ser punk, velho. Eu não quero, em momento algum, que vocês se preocupem com isso. Porque eu já vivi o bastante pra aguentar essa paulada. E eu não quero que vocês se preocupem comigo. Só isso, mano. Não fiquem chateados se eventualmente eu for cancelado. Porque eu não estou chateado. Tive essa conversa com eles. É óbvio que é muito fácil falar na hora do vamos ver que meu pai recebeu o vídeo de colega dele xingando eu. O cara sentiu. É o filho do cara, né, mano? Mas eu sempre... Mano, minha verdade é minha verdade. E eu sou muito homem pra viver minha verdade. Bancar minha verdade e assumir as responsabilidades dessa parada aí. E uma dessas responsabilidades é ser cancelado. Tá bom, eu estou assumindo essa parada. Não estou bravo com ninguém. Não estou xingando ninguém. É nóis, mano. Você tem o direito de achar o que você quiser. E é nóis. Você acha isso? Eu acho isso. E a gente vive e convive socialmente bem com isso. Ah, então você quer ser canceladinho? Vamos aí. Tô brincando. O que você pegaria uma gorda? Já começa, né? O cara se... Mano... Não, mas não foi eu que pensei isso aí, né? A tartaruga foi foda, velho. A tartaruga foi foda, mano. Vai dar... Vai dar nada. Pai de pet. Pai de tartaruga. Mais alguma? Não. De boa aqui, cara. Mano, é tipo, fazer uma pergunta boa aqui, velho. Tão boa que eu esqueci. Pra você ver, né? Era tão boa que eu esqueci. Tão boa. Ela foi muito foda. É... Não era do cancelamento, velho. Antes de cancelamento, o que a gente falou? De filho? Foi. Puta, mano. Fudeu, velho. Preciso lembrar, velho. A gente falando da Barbie. Puta, eu não lembro, Gui. Não? Me ajuda aí, Consciência, vai. Não lembro bem, cara. Tava viajando aqui. Vocês tão muito conectados, hein? Tamo demais, velho. Sim, vou lembrar. Você não sabe o que ela ia falar, caralho. Ó, ó. Carol. Não, tem uma final aqui. Isso é real. Carol. Dicas para uma garota conseguir um homem de valor pra sua vida. Seja uma mulher de valor, né, mano? E o que é uma mulher de valor? Depende do valor do cara. Depende do que é valor pro cara. O que é valor pra mim é... Vamos lá. Alinhamento de valores. Só isso. A gente tava conversando na mesa hoje. Tipo, a gente fez uma pergunta pro Bernardo e o Bernardo tem um valor e eu tenho outro. Só isso. Irmão. Então, o que é valor pra você? Irmão. Ah, valor pra mim é um homem isso, isso e assado. Aí você acha. Esse homem pergunta se você tem valor pra ele. E aí se os dois estiverem alinhados, aí vai dar certo. Entendeu? Mulher de valor pra mim. É uma pessoa... Característica da minha mãe. Pode voltar lá no começo do vídeo. Volta lá no começo do vídeo, você vai saber o que é valor pra mim. É isso. Boa, boa. Zerei aqui. As pessoas querem uma resposta muito pronta, né? É isso que eu ia falar de favor. Não, mano. A vida é muito individual, mano. Não dá pra meter forma do bagulho, não, mano. E é muito bizarro, porque a gente quer resposta simplista pra vida, velho. Mas nós não temos, velho. Nós é cheio de problema de cabeça aqui. Eu e o Thiago. Cheio de... Como é que você quer que eu te ajude, meu parceiro? Tem que me ajudar primeiro. Ah, chegou um superchat agora, ó. Posso... Manda, manda. Manda que eu tô... Cultura HC, mandou 10 reais. Valeu, amigo. Ó, converso com uma mina há alguns meses. Saímos e ficamos no carro. Depois viajamos. Viajamos juntos. Mas como amigos. Não rolou nada. Mesmo assim, ela ainda me procura e quer me ver. Qual a opinião de vocês? Tô lendo exatamente... Que ela quer te ver? É. Tá? Essa é a opinião. Ela quer te ver. É um fato, né? É um fato. Então, caralho, mano. Acho que ela quer saber se vai rolar alguma coisa, enfim. Mas ele quer? Os caras não esclarecem, caralho. Pelo que tá dando entendimento, assim, acho que parece que ele quer, mas ela... Ela tá besteira também. Tá com o cara que ela jogou o cara na friendzone, não sei. Ah, viajou. Pode ser. Ah, tá. Ela parou. Rebobina, rebobina. É isso, Isabela. Pode ser, né? Isso aí. Na viagem não rolou porra nenhuma, sei o que ela procurou. É, mas talvez ela queira viajar de novo sem transar de novo, né? Então, exato. Quer viajar. Exato. Acho que talvez ela queira viajar. Aí tem... Ela gostou da carona. Quer dar um rolê de carro. Ela quer dar um rolê de carro. Ela gostou da praia. Deixa eu pensar aqui, mano. É, acho que é isso. Não tem muito... Você não lembrou da... Da pergunta? É. Não lembrei, mano. Valeu. Vocês gostaram da versão Guilherme sem ser acelerado e dar risada de tudo? Mas você tá acelerado, né, mano? Você falou merda. Eu sou muito acelerado. Você tá pilhadaço, velho. Eu tô tomando antibiótico, mano. Você tá tomando antibiótico? É sério, mano. Antibiótico mesmo, velho. Também tô. Não, eu cortei. Cortei mei mais da vida. Cortou mei mais da vida? Cortou mesmo? Foi de boa? Desmamou? Desmamei, desmamei. Não, não tava dando. Tipo, é legal. O desempenho, ele é mais alto. Ela é foda. Mas chega uma hora que você não se reconhece, mano. Eu sou muito autoastral, mano. Eu não sou o cara do soco na mesa e faça isso e faça aquilo. Você vê? Tanto que eu relativizei muito mais as perguntas hoje do que eu vim cheio de certeza. O Vem Vance, ele te dá certeza, né? Você acha que você tá no céu. Pô, vamos assaltar um banco agora. Mas a minha versão, Guilherme, é essa, velho. Sou muito mais relativista. A pergunta que eu te devolvo é a seguinte, velho. Como que você tá com isso, Manja? Tô feliz, hein, mano? Por isso que eu falo assim, pra mim é muito... Sei lá, velho. Tô feliz, mano. Eu gosto dessa parada, assim, mano. Eu tô muito bem como eu tô agora. E se você estiver bem, mano, eu vou estar bem. O João vai estar bem. Todo mundo que te conhece vai estar bem. Foda-se, entendeu? Mas você tá mais leve, mano. Real. Tô, velho. Eu acho que... Você tá encapetado, né? Essa zoeira, velho. Não tava, não. Acho que a pior... Acho que como a minha realização profissional, sei lá, curou 90% dos meus traumas, mano, e eu não preciso mais fazer força, porque eu tenho meu público, eu tenho minha galera, eu tenho meus produtos. Eu tô numa fase muito leve, mano. Então, eu quero continuar assim, velho. E aí, se eu precisar voltar a meter o louco de novo, eu volto. Mas eu quero continuar assim. É isso. Boa, 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 boa. E você, que fase que você tá, velho? Ah, sei lá, mano. Tá apaixonado. Tá apaixonado. A melhor fase da vida de um homem é a fase que ele está apaixonado. Mano, essa é uma parada, tipo, legal, velho. Esse foi o segundo vídeo viral da minha vida. Foi isso aí? Foi. Ixi, esse aí... Que fase que eu tô, Gui? Deixa eu ver. Você tá leve também, mano. Tô, tô de boa. Achei. Você acha, velho? Achei, achei. Tô mais suavão. Porque é político, né, mano? Ô, bicho político, velho. Não, mas é. Liso, né, velho? Liso. Liso como uma carruca, não. Mano, eu te achei lindo, velho. Filha da puta, velho. Ó, não, mas tem uma parada que... Deixa eu dar uma filosofada aqui, velho. Sua barba fechou mais, né? Filha da puta, né? Sua barba fechou mais. Acabou o papo, né? Você tá mais forte, sei lá, tá alimentando bem. Mano. Tá comendo bem? Filha da puta, né? Tô suave, tô suave. Como que o Thiago está agora? Eu tô, acho que eu tô bem mais de boa. Chato pra caralho. Eu tô mais de boa. Aí é o seguinte, velho, ó. Ele tá usando até roupas brancas, você reparou? Você viu roupa no lar. Era um agulho pesado, vermelho. Pô, rapaz, parou de girar, né? E o xadrez. Agora o cara tá leve, pô. O cara tá leve. Pô, rapaz, agora. É. Ô, mano, é assim, ó. Aí você também passou pela fase de, tipo, autoaprovação e agora não tá mais, né? Você fala com mulher ou... Não, não. Profissionalmente. Profissionalmente? Profissionalmente. Profissionalmente. Pra caralho, Gui. Ó, uma coisa que pegou muito, acho que é também muito parecido com a tua galera, assim, ó. Quem gosta de mim gosta, quem não gosta, tipo, não gosta mesmo, entendeu? Não faço nenhum esforço pra tentar converter essa galera, porque não adianta. Não adianta, entendeu? Não funciona. Se você doar tua casa pro cara que não gosta de você morar, esse cara não vai gostar de você, né? Exato, mano. Não tem o que fazer, entendeu? Quem gosta, gosta. Quem não gosta, curte. Uma coisa que foi muito massa, mano. Uma coisa que foi muito massa, assim, ó. Eu percebi o seguinte. Até depois do cancelamento, assim, ó. Separou muito a galera, assim, ó. Quem era só curioso. Sim. Ficou muito claro quem era curioso, quem era pau no cu, quem era invejoso, quem era parceiraço, quem sempre foi fechado desde o começo. Mano, separou tudo. Então, assim, um dos lados bons, você passa por uma puta de uma pica na sua vida. Uma peneirada fodida, né? Mano, você peneira todo mundo. Você vai saber toda pessoa que ligou pro C naquele dia, que mandou mensagem. A gente falou por telefone, né? Você vai lembrar tudo, mano. Quem que ficou, quem deu pra trás, quem calou. Porque eu mandava mensagens pra ele, tipo, sempre. Como é que tá teu irmão? Não mandava diretamente pra você, mas eu sempre, mano. Ah, prefiro nem... Mandava pro João, sim, sim, sim. Tava preocupado, hein, velho? Isso eu acho muito massa, assim, sabe? Tipo assim, você dá aquela peneirada geral e tal. E boa, entendeu? Já era, né? Sim. E aí, tipo, agora parece que você passou por uma escuridão e aí, tipo, depois da tempestade o sol abriu e tá aberto, mano. E já vem outra também, mano. Até porque que graça que vai ter se não vier uma... Fui fazer a barba hoje, né? Agora que as tartarugas comer canudo, mano, se prepara que vai vir, mano. Eu fui fazer a barba hoje, né? Daí os caras assim, pô, Diego, mas agora tá de boa, né? Falei, ah, mano, tá de boa. Agora eu preciso criar outra, né? Que agora já deu seis meses. É, vou fazer outra coisa. Aí os caras assim, umas duas por ano tá bom, né? É, umas duas por aninha e tá situável. Uma em janeiro, uma em junho, julho ali. Acabou, justo. Não, mas assim, velho. Teve muita gente que pensou assim, pô, que eu, sei lá, dei uma causada porque eu queria viralizar. Falei, mano, não tem esse intuito de plantar a minha própria cova. Não faz sentido, entendeu? Sim. Falei, mas pô, tem coisa que acontece, eu tenho que lidar como homem. Então assim, eu não vou fugir. Eu preciso esperar um pouco a poeira baixar. Óbvio, porque eu não sou louco também. Mas assim, não vou trocar nome de página, não vou me esconder. Não vou, mano. Não vou, entendeu? Não faz parte. Teve cara que veio, assim, teve muito cara que veio brigar comigo. Porque outros canais pararam de produzir conteúdo, entendeu? É, amigo pessoal mesmo, inclusive, né? Exato, exato. Mas o pessoal, assim, veio, sei lá, imputar a culpa em mim. Mano, toda vez que eu falo que eu sou amigo do Tranks do futuro, a galera fica tipo, Ah, nem fuderam! E vai no meu direct, velho. É, sério? Vai no meu direct, pergunta a dele, mano. Eu vejo ele toda semana, vou dar um... Um spoiler. O cara é meu amigo de longa data. E o Batilhan já até mostrou foto dos dois juntos, né? Você já mostrou, né? Ou não? Não, dele sozinho mostrou, né? Será? O Tranks mostrou. Vocês estão me entregando, seus filha da puta. Ah, é verdade. Eu já mostrei, já mostrei? Mostrou. Eu não sei, mano. Talvez, talvez. Vale ouro, isso aí, mano, a informação da hora. Não, mas é de boa. Ele é um querido, velho. É de boa, de boa. E aí, por que que eu tô falando isso? Ah, o pessoal ficou puto comigo. Falei, mano, fala o seguinte, eu tô bancando aquilo que aconteceu comigo, entendeu? Se um cara fiou o canal dele no cu ou fugiu, eu não tenho nada a ver com isso. Não foi por causa de você, mano. Exato. Eu posso falar com propriedade, não foi. Não culpem o Thiago, não sejam otários. Ele fez o que ele quis fazer, acabou. Exato, e foda-se, né? É que ele foi, ele, 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 acho que foi o que você mais apoia foi por causa dele, né? Foi. Porque ele era muito querido, né, mano? Foi, foi. Mas, mano, não foi, pega esse corte e joga pra tua galera. Ele, ele cortou o canal porque ele quis cortar, mano. Exato. Não tem nada a ver com você, velho. Nada a ver com você. E acabou, né? Agora, sei lá, mano. Ah, foi o que você explicava pra galera, né? Tipo, mano, que culpa que eu tenho, o cara... Eu falava, eu falei, mano, eu não conheço eles, só... Ah, mas é muito nada a ver os caras e te xingar por causa disso, mano. Meu Deus do céu. Mas são os caras que ficam atrás só, sei lá, da internet, consumindo conteúdo e, sei lá, manja aqui. É o que eu te falei, na hora de você andar na rua, mano, ninguém vai te xingar e não vai acontecer nada com você. Muito pelo contrário. O cara vai te abraçar e... Ou te admirar, ou chamar um amigo pra ver junto. Mano, o mundo da internet e o mundo real são mundos completamente diferentes. Completamente diferentes. Não é o mesmo mundo. Tem gente que viraliza um vídeo por aí dançando, tem um milhão de visualizações. O cara, nossa, será que eu consigo andar na rua agora? Não, mano, você consegue andar na rua. Pode andar na rua, pode andar na rua. Quem é você na fila do pão, né? É, então, tipo, o mundo real e o mundo da internet... Eu tenho, sei lá, um vídeo com 43 milhões de visualizações. Teoricamente, se eu andar na rua, cara, três pessoas, uma vai me reconhecer no Brasil, né? Não, mano. Não necessariamente. Não, 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 não. Até porque eu sou zero emocionado com essa palavra também. Te reconhece no Uber? Já te reconheceram? Mano, semana passada, eu peguei cinco Uber e quatro me reconheceu, velho. Sério, mano? Foi uma experiência bem legal. Como eles abordam? Eu acho que os caras estavam esperando o Guilherme Batilhano chamar. Você é o cara da tartuca? Não, o primeiro foi o mais legal. Deu até um livro de presente pra ele, cara. Eu entrei no carro e falei, boa noite, amigão, tudo bem? Ele, tudo bem. Aí eu falei, dá licença e tal, sei o que lá. Será que chove hoje? Aí ele pegou e falou assim, você não é daqui, né? Falei, pô, o sotaque tá forte assim? Aí ele falou assim, não, não, é que eu te conheço. Aí eu falei assim, na hora a ficha caiu, porque eu tinha certeza que era por causa do sotaque, né? Todo mundo fala que eu acho, é nada aqui. E aí eu falei, cara, você me conhece da onde? Ele, não, eu te conheço do Instagram, você é o Guilherme Batilhano e tal, gosta de ser pra caralho, não sei o que lá. E, mano, eu queria muito um livro ser autografado, mas eu achei que era marketing da época, que você falou que autografava os primeiros mil. E não consegui. Aí eu fui quietinho, só trocando ideia, chegou na frente de casa, eu falei, irmão, tem dez minutos aí? Ele falou, tenho. Fui lá em cima, dediquei um livro pra ele, voltei e tal. Basta, mano, mano. Ah, é meu jeito, mano, de retribuir, velho. Eu gosto muito de retribuir com carinho, mano. Muito, muito. Tipo, tem gente que fala, ah, não te incomoda, você... Não, mano, não me incomoda nada, velho. Nada, eu adoro, eu adoro. Se esses caras pagam minhas contas, caralho. Vou ter raiva, vou achar ruim, tá maluco, maravilhoso, mano. Quer que eu mande o áudio pra mãe, eu mando. Quer que eu mande, irmão, o que você quiser fazer, eu faço, velho. Tem gente que eu até brinco, tipo, pô, meu irmão gosta de você, então abre o celular aí que eu vou mandar uma mensagem pra esse cara agora, tá ligado? Você paga minhas contas, mano, você faz a minha vida melhor. O mínimo que eu tenho que fazer é retribuir o carinho que você me dá, entendeu? Talvez um dia, sei lá, não acho que eu sei lá se isso vai acontecer, mas é que tem situação tipo o Whindersson Nunes, o cara não consegue descer num mar tomar uma cerveja, não consegue, né? Eu entendo total se esse cara reclamar da vida, mas não é meu caso, não é meu caso. Dá pra você descer e tomar uma de boa. Nossa, dá pra eu descer onde eu quiser, onde eu quiser. Bom, eu não tenho mais nada, você tem alguma coisa aí? Não, fechou. Nossa audiência maravilhosa, você tem alguma coisa ou não? Não, também, tá de boa, cara. Obrigado, obrigado. Mano, dá uma mensagem. É, eu não tenho mensagem nenhuma, não. Você não aguenta mais, né? Eu gostei pra caralho. Você não aguenta mais aí também, né? É isso mesmo. Eu tô ficando velho, será? Eu comecei fazendo podcast de quatro horas, mano. Agora tá dando uma hora e vinte, ô caralho, tá cansadão hoje. Não, mano, ó. Gosto muito de vocês, obrigado pelo espaço de sempre. Vocês são... Eu conheço vocês pessoalmente e é exatamente por esse motivo que eu defendo vocês, principalmente você que tá mais exposto. Porque existe o lado humano da pessoa, eu sempre procuro esse lado humano. Ainda que eu não concorde, eu vou procurar o lado humano da pessoa e eu sempre vou defender esse lado humano. Então eu gosto de vocês como pessoa e eu vou defender vocês. E sempre dando argumento. Você conhece? Não? Então... Então beleza. Então beleza, então para de falar porque eu conheço e não é assim, tá ligado? Então sempre fiz questão em todo esse movimento que aconteceu aí e contem comigo, velho. Seja pra gravar, seja pra defender, seja pra qualquer outra coisa, mano. Mano, e massa, ó. Eu devo falar que você é muito manjado, né? A recíproca é verdadeira. E é real mesmo, mano. Top. Não, mas é, mano. Tipo assim, ó. O que quando... Eu vi, eu não sei, mano, que raio de podcast que eu vi o C pela primeira vez. Qual que era a consciência? Ah, não lembro. Você tava de colete, eu acho. Você tava de colete. Colete. Um dos primeiros antigos lá. Faria Lime. Eu tava de paria, meu. Faria Lime. Puta, pode, de cast. Tomando campari, meu. Você tava lá. Tava tomando meu campari, meu. Esse é da hora. Eu gosto desse, velho. Eu gosto desse, velho. Eu gosto desse, velho. Eu gosto desse, velho. Aí a menina veio e falou que... Ah, peraí já, meu. Eu nem falo assim. Eu sei que você não fala. Acho que eu falo. Nem tão forte. Fala, não fala assim, né? E detalhe, eu nem sou paulistano, velho. Os caras querem morrer, né? É, é. Eu sou nem paulistano. E, mano, eu vi acho que algum corte seu e tal. E me chamou muito a questão da energia, tá ligado? Eu falei, mano, esse cara eu acho que pessoalmente ele tem essa vibe. Acho que não é só na internet. E eu falo, cara, não sei por que o povo se engana tanto na internet. É fácil você enganar as pessoas na internet, né? Muito. Falei, mano, esse cara aqui parece ser muito autêntico. Parece ser quem ele é de verdade. Gostei dele, mano. Vamos tentar trazer ele pra um podcast. Acho que vai dar bom. Foi o primeiro que você viu ano passado, né? Esse é o melhor elogio que eu gosto de receber. Mano, e fato, e fato. E eu acho muito da hora, assim, ó. Quando você conhece a pessoa, aquilo que você viu. E a pessoa te surpreende positivamente. Melhor ainda, né? Fora da câmera, entendeu? Então essa é uma parada que eu admiro pra caralho em você. Você é um cara, mano, alto astral. Os caras vão achar que eles vão se comer depois da noite, né? Porque tá um elogio no outro aqui, né? Para, para, para. Vai, né? Vai, mano. Você é foda. Para de forçar. Vai, mano. Mas é isso, mano. Tô plantando dúvida na cabeça do povo. Só o quê? Tô plantando dúvida na cabeça do povo. Não vai entender porra nenhuma. Mas, velho, é... Corresponde às energias. Exato. Cara, você é um cara, tipo... Tô até emocionado, mano. Não, sério, ó. Autêntico, você é um cara que você faz... Jusa quem você é, tipo, fora da câmera e na câmera, né? E você tem esse intuito realmente, mano, de ajudar as pessoas. Eu acho isso do caralho. Eu me conecto com pessoas, assim, real, entendeu? Então, tudo do bom e do melhor, velho. Tamo junto demais, tá? Obrigado, tá? De coração. De coração, não tem tortuguesa, mas tem paçoca. Tô ligado, mano. Pra mim é o melhor elogio que existe, mano. A pessoa fala da minha energia, pra mim, eu fico bem pra caralho. Isso aí. É isso. É isso aí? É isso. Então é isso. Obrigado, Gui. Tamo junto. Valeu, gente. Valeu. Foz da consciência. Valeu. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Ficou melhor a minha voz, assim, não? Ficou melhor. Gostoso, né? Você não vai perguntar? Tem uma mulher na academia. Não, não tem. Essa aí já foi, velho. Pessoal, obrigado. Tamo junto. Semana que vem tamo aí. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.